E essa é a Noite de Processing, que é um ponto mensal sobre arteprogramação que acontece desde o começo de 2016, estamos no quinto ano já, em geral, quase sempre na última terça-feira do mês, e normalmente ele acontecia no Garoa Hacker Club, que é um espaço em São Paulo, que é um hackerspace, um hackerspace é uma mistura de clube social com laboratório comunitário, é uma ideia que já tem algum tempo, tem espalhado no Brasil uma porção de hackerspaces, tem Campinas, o Laboratório Hacker de Campinas, tem o Calango Hacker Club em Brasília, tem Match Hackers no sul, tem poção de lugares, é uma ideia interessante, um lugar de compartilhar conhecimento, e é o lugar que abrigava esses encontros, e agora a pandemia a gente tem feito online. Apesar do nome ter Processing, Noite de Processing, é um encontro sobre arteprogramação, tem artistas, grupos de pesquisa, pessoas que apresentam coisas ligadas a esse tema, de tecnologias criativas, de arteprogramação, usando diversas ferramentas e plataformas, não é necessariamente sobre Processing, mas o nome é em homenagem a uma ferramenta que a gente gosta muito. Em torno desse encontro, tem um grupo maior de pessoas que ajudam a organizar o Processing Community Day São Paulo, a gente está fazendo já há dois anos, então tem frequentadores assíduos desse encontro, ele é co-organizado, então, pelo John, pelo João Antônio, e pela Monia Arrizoli, e por mim, né, e aí tem esse grupo maior, que inclusive o nosso mediador hoje, que é o Sérgio Venâncio, que ajudou a organizar o Processing Community Day, Muita gente que está aqui ajudou no Processing Community Day, né, e, enfim, a aba formando uma comunidade, um grupo de pessoas com interesses comuns e, muitas vezes, uma amizade, né, o Christian Cunha está aqui, ajudou a organizar o Processing Community Day, né, tem o Bernardo Fontes, que andou organizando Noites de Processing no Recife, né, o professor Claudio Ferença, e convidado hoje, participou do primeiro Processing Community Day em São Paulo, então, essa misturança toda. Bom, mas chega de eu falar, John, eu esqueci de eu falar alguma coisa muito importante sobre a noite próxima. Creio que não, creio que é isso mesmo, e estão todos convidados a voltar sempre, né. É isso aí, é isso aí. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso mediador da noite, que é o Sérgio, que vai se auto-apresentar também, tá bom? Então, manda ver, Sérgio. Obrigado, Ale, é um prazer, meu nome é Sérgio Venâncio, eu sou, dando a minha carteiradinha aqui, bem pequena, perto desses mestres aí que a gente vai conhecer hoje, eu sou doutorando lá na USP, né, em Artes Visuais, e eu estou, então, relacionado bem a esse tema da arte e tecnologia, e também dou meus pulos aí como professor, então, para mim, é um imenso prazer ter o contato com todos esses professores, que são grandes referências, né, para todos nós aqui, e eu acho que o interessante é que o tema, né, de se ensinar programação em contextos criativos, não é só uma coisa que nos une aqui, né, em relação ao Noites de Processing e tal, mas a gente está unido também nesse ambiente acadêmico, onde a gente tem, né, essa, acho que esse ímpeto de divulgar, fazer a divulgação científica dessa nossa área, e esse encontro, então, aqui, acho que é muito simbólico, não só porque a gente está sempre aprendendo o Processing, mas porque a gente está sempre explicando, ensinando, então, ouvir todas essas pessoas vai ser muito importante, para mim, então, de novo, é uma grande honra participar, agradeço o convite. E aí, eu gostaria também de agradecer a presença de todos que estão aí, eu tenho várias pessoas conhecidas aí também, e acho que sem muitas delongas, eu gostaria de apresentar os nossos participantes, e daqui a pouco o Ale vai voltar aqui com a gente, vai explicar algumas coisinhas desse formato que a gente propôs aí, de explicações, de apresentações, que é uma, talvez, uma marca registrada do Noite de Processing, mas vamos lá, sem demoras. Eu vou apresentar primeiro, e até em ordem alfabética aqui, porque a gente não tinha um outro critério, a professora Bárbara Castro, para começar, ela está dando um oizinho aí para a gente, a Bárbara Castro é fundadora e diretora do estúdio Ambos, que une design, arte e tecnologia para projetos culturais e educativos. A Bárbara é doutora em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, mesma instituição em que defendeu seu mestrado em 2013, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Desde 2018, a Bárbara é professora do Departamento de Artes e Design da PUC do Rio de Janeiro, onde leciona disciplinas relacionadas a novas tecnologias, programação criativa, projetos socioambientais. Suas produções acadêmicas já foram apresentadas em diversos países, citadas em revistas e eventos nacionais e internacionais. Então, bem-vinda, professora Bárbara. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer. Obrigado. Prazer. Eu vou apresentar agora o professor Cláudio Esperança, que é professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP e UFRJ também, atuando no ensino e pesquisa de computação gráfica. Foi o pioneiro da adoção da linguagem Python em disciplinas de introdução à computação, ensinada em cursos de graduação da UFRJ. Desde 2009, trabalha com visualização de dados, em colaboração com designers e artistas. Ele é autor das ferramentas, me perdoem se eu ler errado, que é Sculpt IDE e Brighton IDE, voltadas para o ensino de Python via web, com suporte a recursos de programação gráfica. Então, bem-vindo, professor Cláudio. Obrigado, Sérgio. É um prazer aqui estar com vocês todos. Obrigado. Professor Guilherme Ranoia, agora nosso próximo convidado, ele é professor adjunto do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Acho que está errado o meu texto aqui. Está certo? Não, está certo. E um dos fundadores do Instituto de Ensino para Inovação, IEI. Ele é líder do grupo de pesquisa integrado em design e computação, PD mais C, é o grupo de pesquisa, pesquisador associado ao centro de pesquisa realmente aplicado em inteligência artificial, gostei do realmente, e coordenador do projeto Futuro do Design, cujo objetivo é preparar estudantes para o uso do código computacional como ferramenta criativa. Então, seja bem-vindo, professor Guilherme. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Próxima convidada é a professora Luísa Pereira, que é artista, musicista e engenheira, que mora no Brooklyn, em Nova Iorque. Suas peças musicais e interativas têm sido exportas nas Américas e na Europa, em espaços como o Museu de Arte Contemporâneo de Santiago do Chile, o Loop Summit em Berlim, FAIL em São Paulo, a Paula Pericinotto está aí, inclusive, eu vi ela por aí, do FAIL, e a incubadora de arte e tecnologia do New Museum of Contemporary Art em Nova Iorque. Como tecnóloga criativa, criou diversas instalações e experimentos musicais em Nova Iorque, trabalhando em colaborações com músicos como Bjork, St. Vincent e Little Dragon, para clientes como Listen, Google Creative Lab. A professora Luísa é Assistant Arts Professor no ITP, que acho que bastante gente conhece aqui, o Interactive Telecommunications Program da New York University, e foi professora em Xangai, Berlim, Montevidéu, e desenvolveu currículos para o Departamento de Educação da cidade de Nova Iorque e para a Processing Foundation. Então, seja bem-vinda, professora Luísa. Muito obrigada, é um prazer conhecer todos vocês. Próximo convidado, o professor Luís Ernesto Merkler, é educador na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, no Departamento de Informática e no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Em sua atuação profissional, atua em instrumentação analógica, em engenharia eletrônica, em educação e computação, nos fundamentos de design e de interação e nos estudos em ciência, tecnologia e sociedade. O professor Luís integra a rede de estudos Álvaro Vieira Pinto e tem trabalhado no levantamento e na organização da obra e vida deste autor. Chegou à linguagem e ambiente processing pelas publicações do Interaction Design Institute em Ivrea, sobre wiring e fez uma tradução de sua biblioteca de referência para uso didático no início dos anos 2000, ainda na versão beta. E ele a utiliza na introdução à programação em suas aulas. Então, seja bem-vindo, professor Luís. Acho que ele está por aí. Cadê ele? A gente não está conseguindo te ouvir, professor. Bom, a gente sabe que o professor falou com a gente. Ah, agora voltou. Voltou, voltou. Agora sim. Obrigado. Obrigado, professor. Então, e o nosso sexto convidado, o professor Ricardo Nakamura, que é professor da Universidade de São Paulo, leciona desde 2009 para os alunos de engenharia da computação e de design. Engenharia da computação na Poli e design na FAU. E desenvolve pesquisa em jogos digitais e realidade virtual e aumentada pelas perspectivas das tecnologias interativas e do projeto e avaliação de interação. Ele também atua no Pátio, que é um laboratório de games e soluções digitais do Inova USP. Então, seja bem-vindo, professor Ricardo. Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. É um prazer poder participar dessa mesa redonda. Obrigado, professor. Bom, a gente, com esse grande time de professores, com todas essas referências, a gente já sabe que vem coisa muito bacana para a gente discutir. O Alê vai explicar para a gente como é que vai ser essa rodada de apresentações de cada um deles. Cada um vai ter um espaço de fala e depois a gente vai fazer uma conversa aberta. Então, vocês, os demais, preparem perguntas, escrevam aí no chat, vão interagindo aí e, aos poucos, a gente vai abrindo aí para as pessoas poderem fazer essas interações aí. Tá bom? Vai lá, Alexandre. Legal. Bom, gente, então, eu estou propondo um formato que eu não sei se vai funcionar, eu espero que funcione. Rapidamente, um histórico. Esse formato, ele é muito utilizado na humanidade Python, né? Eu aprendi sobre esse formato um Luciano Ramalho, que é meu amigo, que é um dos fundadores, inclusive, do Garoa Air Club. Então, nos encontros de Python, sempre tem, nas conferências, na Python e é uma ideia que se chama Lightning Talk, que a gente traduziu para a fala relâmpago, né? E na noite próxima, a gente também tem usado esse formato, principalmente na última do ano, que a gente faz, a gente recebe um monte de gente e tem um monte de falas relâmpago e é um formato muito divertido, né? E a gente está fazendo uma variante desse formato. Nesses encontros, o tema é livre e, às vezes, as pessoas se inscrevem em uma hora e tal. Então, a gente está subvertendo um pouquinho o formato, botando ele como o começo da nossa mesa redonda. Agora, tem uma regra, é muito importante, que é o tempo é muito estrito. É realmente cinco minutos. E a recomendação é que, quando acaba o tempo, todo mundo aplaude e não tem como a pessoa continuar. Não tem choro, né? E a pessoa para no meio da frase e não é vergonha, é parte da brincadeira, né? Então, você vai acontecer, não se sintam envergonhados, e vocês não vão conseguir terminar, às vezes, uma fala. E é normal, faz parte do jogo, né? E, então, não fiquem chateados e tal. Faz parte. E isso acontece para aí o tempo funcione. Se você deixa alguém passar, depois zoa, e aí a última pessoa fica sem tempo nos eventos, né? Então, tem que ser realmente muito estrito, né? Idealmente, é bom ter um relógio visível para todo mundo, para a plateia e para a pessoa que está falando. Eu vou ver se eu consigo botar, de repente, o meu celular em frente à câmera com o timer, tá? Para ver se eu consigo fazer esse papel aí, de ajudar, de todo mundo ver os minutos, tá? Mas, então, então, essa que é a ideia. não fiquem chateados se acabar a fala no meio. Acontece, é normal, mas é parte da brincadeira, tá? E, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a professora... acho que eu dei a explicação, acho que todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu a mecânica da fala relâmpago de cinco minutos. Então, eu vou falar, vou pedir para a professora, a sequência, Sérgio, qual vai ser a sequência? Vai ser a mesma da apresentação, não é isso? A Bárbara, talvez, eu esteja um pouquinho assustada que ela vai ser a primeira pela sequência alfabética. Vamos manter a mesma sequência, tá? E aí é isso, então, a gente vai fazer assim, vamos pedir para a professora Bárbara compartilhar a tela dela, e quem for a próxima, quem que seria a próxima pessoa na sequência? Bom, aí, deixa eu pegar aqui a listinha, aí a gente pode convocar o professor Cláudio. Isso, e aí, o que acontece? Então, quando a Bárbara estiver terminando, o professor Cláudio se prepara para compartilhar a tela dele, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, Bárbara, você compartilha a sua tela e quando você falar valendo, eu ligo o cronômico. Tá bom? Já foi? Ah, não, tá entrando. Você disse, é, a sua tela já está compartilhada e você pode falar você pode falar valendo e aí eu ligo o cronômetro. Então, tá, valendo. Valendo. Gente, fiz uma apresentação rápida, na verdade, não é uma apresentação, é uma mistura de várias coisas, eu acho que para falar sobre ensino, talvez seja importante a gente se apresentar no sentido também, pelo menos para mim, é importante, eu estou muito agradecida de estar aqui entre tantas pessoas muito experientes com contextos muito diferentes, então, é sempre uma questão. E, a minha forma de aprender a programar, eu sou designer, sou artista, não sei como é que os outros designers e artistas que estão aqui, não sei como é que cada um aprendeu, eu estive lá no IMPA, com o professor Luiz Velho, que foi meu co-orientador, então, o Luiz nunca olhou o meu código e eu até hoje não sei como eu consegui aprender a programar com esse tipo de orientação. o Cláudio Esperança que está aqui também me ajudou muito, pode voltar um pouco mais para a esquerda esse relógio, por favor? Obrigada. O Cláudio Esperança que também está aqui super, foi mentor lá no LabVis, eu fui participante do LabVis durante muito tempo e acho que a aprendizagem de programação criativa ela parte muito desse desejo, né, da demanda do que você quer aprender, se você é muito diferente de uma programação que você aprende numa ordem específica das coisas. Então, quando me tornei professora e eu tenho muito, né, estou muito mais recente nisso do que muitas pessoas que estão aqui, eu queria trazer um pouco essa ânsia, né, pela criação nesse processo. Aqui foi essa primeira foto aqui, foi uma oficina que a gente deu na Ambos, que chamava Sentir o Mundo, eu e o Luiz Ludwig, que foi meu sócio durante muito tempo e era uma oficina de Arduino, na verdade, mas a gente não estava ensinando a programação, a gente mostrava os componentes, mostrava as coisas e depois a gente fazia uma dinâmica com as crianças delas desenharem o que elas queriam medir e aí saiu essa coisa bonita, a distância da pipa. Imagina o que esse menino faria em termos de programação criativa mais adiante. Ih, fechei a coisa errada. Bom, então, são esses quatro tópicos, eu já botei aqui do lado para ficar bem rapidinho, imaginação, diversão, experimentação, expressão. Então, imaginação, acho que a primeira coisa é essa imaginação, não é se prender na coisa técnica. A outra coisa é a diversão. Eu trabalho muito com visualização de dados e às vezes eu fico querendo que os meus alunos façam visualização de dados, mas quando eu abro o o enunciado para eles fazerem o que eles quiserem, eles se divertem muito mais, eles fazem coisas muito mais mirabolantes às vezes do que só visualização de dados. Então, aqui era um vídeo de um jogo que inclusive é um jogo para designer. Vocês não vão ouvir o áudio, só eu que estou ouvindo provavelmente, mas era um jogo semi-mic, então tinha quatro quadrantes e com Kinect as pessoas tinham que preencher com os pixels do usuário para poder formar a cor semi-mic. E aqui o áudio está berrando, eles estão rindo para caramba, se divertindo durante a aula de terem criado esse jogo que não é um jogo um pouco próximo de alguma coisa que eu já tenha visto na minha vida. Esse aqui era um outro vídeo também que eles se divertiram muito que eu estava dando uma aula de APIs e eles pegaram uma API que deu problema, né? Enfim, eles pegaram uma API do Gify e eles fizeram também com o Kinect, eles tinham umas bolhas com umas palavras-chave e eles juntavam essas bolhas dentro de uma bolha maior e aí aquela bola de cristal um minuto e dezoito carregava um gif novo. Enfim, eu não vou conseguir ver, mostrar tudo, mas o que eu acho interessante é também essa possibilidade dessa expressão, né? Que sai um lugar até em termos de autoria. não era esse o trabalho que eu ia botar. Entrou esse, paciência. Esse aqui é o da Gabi Wackett que aí já era uma coisa muito mais experimental com ela pegou um vídeo de uma raia para poder botou dentro dos keyframes uma planilha de dados e aí ela carregava isso e ia fazendo várias formas de experimentação e o último que eu ia mostrar esse aqui entrou em tela cheia me atrapalhou um pouco tinha a ver com uma visualização de dados de agropecuária no Brasil. Então, ela fazia em vez de ser um código de barras de um gráfico de barras é um sangue que vai escorrendo o que traz uma referência assim de uma uma expressão menos neutra, né? É uma coisa da autoria da visão dela que ela tem sobre que ela é vegetariana enfim acabou meus minutos e eu acho que é isso é permitir que eles se expressem e a demanda criativa deles Aê! Obrigado, Baga! Muito bom! É para me conferir que ficar correndo atrás das barreiras técnicas, né? Porque às vezes eles ficam com esses bloqueios pronto, cadê! Muito bom! Muito bem! Então, então, vamos lá e agora professor Cláudio manda ver Professor Cláudio compartilha a tela se for o caso e daí o próximo é o Guilherme Hanóia Professor Guilherme também já vai se apresentar Já está tem o meu cronômetro aqui também, viu? Manda ver então, professor Deixa eu ver se eu consigo eu não preparei nada assim para apresentar e eu vou o que eu vou fazer é mostrar algumas das abas que eu tenho abertas aqui no meu no meu Chrome para poder falar um pouquinho com vocês sobre isso então eu já já estou aqui tirando fora aqui a própria tela do do meeting vocês devem estar vendo aqui se vocês não sei se vocês estão vendo eu estão vendo a minha tela aqui tem uma tela com observable então o que eu queria falar para vocês é o seguinte eu sempre fui uma pessoa de computação gráfica então eu sempre fiquei fascinado com produzir imagens com computador então sempre minha vida toda sempre foi isso e eu sempre tive que dar aula de programação e foi uma felicidade quando eu pude fazer a combinação das duas coisas da aula de programação e mostrar gráficos e como se você pode misturar as duas atividades de uma maneira mais mais lúdica as pessoas se engajam mais quando elas veem os gráficos ou seja a coisa mais chata que tem para um cara que precisa aprender a programar é fazer aqueles programas chatos de achar número primo não sei o que mais aquele troço que achar raiz de equação do grau você processa 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 e o resultado é 4,3 isso é chatíssimo e os alunos não gostam de ficar vendo essas coisas mas se você mostra alguma coisa que tem um resultado gráfico eles acham super bacana e conseguem se engajar mais então esse mesmo processo de acrescentar imageamento com computador a todas as disciplinas que eu dou é uma coisa que eu agora faço praticamente para qualquer disciplina que eu dê não só de computação gráfica mas se eu dou de processamento de imagem ou se vou falar sobre até estruturas de dados na minha programação em geral eu sempre coloco um elemento visual e ultimamente a gente tem feito muito trabalho em termos de propiciar esse aprendizado agora em termos de pandemia então a coisa é mais drástica ainda você quer fazer com que esse processo possa ser feito facilmente através do navegador então eu tenho trabalhado bastante em propiciar todas as ferramentas para se conseguir fazer ensino de todas essas coisas agora estou dando duas disciplinas na graduação e ambas eu uso essa ferramenta que as que vocês estão vendo aqui que é o observable que é um ambiente de programação que tem assim essas vantagens de propiciar você fazer programas que são programas em javascript mas que você pode misturar código com o resultado do programa isso fica um pouquinho diferente da maneira com que as coisas funcionam em geral que é você faz o programa numa janelinha e vê o resultado em outro aqui você pode misturar vocês estão vendo aqui uma visualização de dados que a gente está preparando aqui para acho que já está disponível aqui no site do Coral Vivo é uma visualização de dados que foi feita aqui você pode olhar o código de como foi feito aqui embaixo e você pode misturar isso o resultado da computação gráfica com o código mesmo então faço isso por exemplo nas minhas disciplinas de computer graphics ou em visualização de dados tem uma série de notebook ou se eu falar sobre grafos ou estruturas de dados todas essas coisas agora faço graficamente dando esse apelo visual a praticamente todo tipo de atividade pedagógica que eu acabo me envolvendo isso tem dado super certo e a vantagem é que hoje agora a gente pode fazer essas coisas todas sem precisar pedir para o cara instalar nada explicar tem que baixar não sei de onde depois clicar aqui depois rodar etc você simplesmente dá um link e a pessoa já está usufruindo do resultado dos seus esforços e também quando eu preciso falar alguma coisa e mostrar está lá ok eu acho que vou parar aqui e vou falar 17 aqui deu acabou aqui eu vou eu vou parar por agora muito obrigado é isso aí muito bom muito bom vamos lá professor Hanoy agora né eu também não não preparei nada mas eu vou eu vou pelo menos compartilhar aqui uma uma deixa eu pegar uma guia do Chrome para a gente poder falar e eu aproveito e falo disso daí né tá aqui bom posso começar? já estou começando já começou é eu eu não me conheço por gente é sem sem pensar em programação eu eu programo desde porque eu tenho seis anos de idade né eu aprendi a programar antes de aprender a ler e escrever direito eu pegava manuais de computação e de programação e eu ficava brincando no computador reconstruindo os códigos procurando as letras no teclado para montar alguns joguinhos algumas coisas na época que a gente tinha em basic enfim essas coisas bem antigas bem bem a cartas né então assim programação para mim é uma é como é como ler e escrever não é muito diferente é uma ferramenta como um lápis né é uma coisa que é meio que natural eu sei que não é para a maioria das pessoas mas na minha na minha formação foi e eu e programação nunca foi uma coisa é é central na minha vida porque é uma coisa que nem é perguntar se ler e escrever é uma coisa central na vida de qualquer pessoa é é uma coisa que quando você aprende desde criança você nem nem presta muita atenção né então eu fui eu acabei na minha vida é indo para a área eu fui me formei como arquiteto né e sempre trabalhei com criatividade trabalhei com publicidade trabalhei com design trabalhei com uma série com música também que eu sou formado em música é fui trabalhar com outras coisas que não a programação mas sempre usando a programação como uma ferramenta foi muito bem é eu é de 2010 até 2017 eu fui professor do centro universitário SENAC e num curso que era um curso eu acho que na época hoje talvez não sei mas na época era um curso de referência que era um curso de na época chamava design de interfaces e depois virou design digital e nesse curso era um curso interessante porque os alunos aprendiam a misturar design com com tecnologia desde o começo né e nessa época por grande sorte né o professor Romero Tori que está aí eu já vi ele passando por aí ele era responsável por dar as aulas de programação então não precisava ensinar programação para os alunos eu poderia trabalhar com os alunos com outra coisa mas quando eu cheguei em 2017 em Pernambuco na UFPE no departamento de design os alunos não tinham nada parecido né e eu tive um pouco que assumir essa essa responsabilidade né então de 2017 para cá eu eu tenho trabalhado na construção de meios para tornar isso possível isso que vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando é um material né de aula que eu uso com meus alunos que eu construí inclusive o código todo para ele funcionar que ele tem alguns interpretadores de process em tempo real né então a gente pode mudar coisas em tempo real na documentação e o e o e o código já está rodando é código em tempo real né isso para os alunos conseguirem ver os resultados pegar uma documentação funciona um pouco como como observable mas observable você roda né aqui já é tudo em tempo real sem muito critério né às vezes trava o navegador mas paciência né então eu eu acabei construindo é toda uma documentação de de manual e explicações para tentar facilitar né essa entrada de pessoas que não são da área de de computação a acessar esse tipo de recurso como uma ferramenta para que eles possam usar isso é é um pouco tentar reproduzir o que foi né a minha a minha formação né para que eles como eu consigo usar a programação para fazer design para que os alunos de design também possam fazer isso quer dizer não se sintam com medo né ou distantes tentar mostrar que isso nada mais é do que uma ferramenta como outra qualquer né e que toda atividade criativa pode utilizar esse tipo de coisa como como ferramenta como meio para se construir né então a intenção é é dar mais um instrumento para os meus alunos né é possibilitar que eles usem isso eu acho que é inevitável que eles usem isso para o futuro né eu não consigo pensar num design onde isso não esteja presente daqui aos próximos 20 anos né mas pode ser que não pode ser que isso aqui seja um esforço desnecessário assim da minha parte uma preocupação desnecessária da minha parte né então o meu intuito nesses últimos três anos né tem sido esse tem sido tentar encontrar meios né para que estudantes de design de criação de maneira geral possam usufruir dessa dessa ferramenta que é a programação para para fazer o que eles quiserem fazer né se eles quiserem fazer arte se eles quiserem fazer design se eles quiserem fazer qualquer outra coisa com isso tudo tudo é possível né muito obrigado professor obrigado muito bom muito bom obrigado professor a gente não tinha preparado falando que depois do guilherme era a luísa mas acho que ela já está preparada eu estou então posso compartilhar minha tela por favor depois da luísa é o professor luiz eu estou com duas telas aqui então estou tentando escolher o sachinho qual dela tem essa margem aí se você quiser eu ligo e o computador ficando lento acontece faz parte depois a gente vai pedir links dos materiais apresentados para pôr na página do encontro tá então quem está assistindo depois a gente vai pôr links na página do encontro só de 10 vocês conseguem ver a minha tela estamos vendo vou ligar o fonômetro então então tá então então a minha a minha interpretação dos 5 minutos foi um pouco diferente lembra que eu estou estou em Nova York né a terra do individualismo então o que eu fiz foi uma eu tenho eu tenho uma apresentação sobre o meu recorrido de como sobre como eu cheguei a ter essa prática interdisciplinária que eu tenho que eu tenho agora bom primeiro também eu queria comentar que eu se vocês notarem alguma alguma coisa um pouco estranha no meu português é que eu sou brasileira minha mãe é de Porto Alegre mas eu cresci no Uruguai em Montevideo e moro em Nova York há quase 10 anos então o meu português está um pouquinho interrujado mas eu gosto muito de manter contato com as comunidades mais perto de casa de arte e tecnologia então eu sou formada em engenharia de sistemas informáticos fiz mestrado na área de meios interativos mas eu sempre desde pequena fui música antes de qualquer outra coisa então pra mim foi muito natural ter essa vontade de combinar essas áreas e eu acabei desenvolvendo uma prática em que eu exploro a música e novas maneiras de interagir com a música como funciona a música usando as ferramentas que eu tinha de engenharia e do design então vou mostrar alguns projetos o interessante pra mim nessa área de computação criativa é que é usá-la como partir de uma curiosidade de uma pergunta e criar para entender e para formular novas perguntas então como exemplo a primeira vez que me convidaram pra fazer um projeto num cubo branco numa sala eu fiz eu parti do conceito de uma música lineal e transformei numa versão espaço que o usuário podia entrar e controlar o estilo vou tocar um vídeo bem por mim então de um lado dessa instalação desse espaço o arranjo era completamente acústico só meu violão e voz do outro lado completamente eletrônico então isso me levou a pensar em diferentes maneiras de ter a música e o som no espaço esta é uma instalação que eu fiz em colaboração com dois colegas é um instrumento sala que rodeia quem toca o instrumento e também o público este é um sintetizador parte de uma série que recebe uma melodia do usuário e responde com segundas e terceiras vozes seguindo as regras do contraponto isso também partiu daquele primeiro projeto no primeiro projeto eu notei que se eu queria fazer música interativa eu tinha que entender quais são os eixos de variação na música e para poder programar programar esses parâmetros e fazer interfaces para eles vou passar bem rápido pelas próximas slides mas eu posso quem sabe eu mostro este vídeo não funcionou mas tudo bem então a partir dessa exploração sobre como entender melhor como funciona a harmonia a nível da teoria da música comecei a me perguntar como funcionava a harmonia consonância e dissonância a nível das ondas sonoras e essas fotos e vídeos que vocês veem aqui são parte de uma exploração sobre para entender através dos sentidos o que é a dissonância e consonância vou mostrar bem curtinho esse vídeo aqui aí não há computador só tem dois alto-falantes com dois que vibram com dois espelhos e um e os alto-falantes vibram quando a gente cada uma das duas pessoas canta em um dos microfones enfim então o meu caminho foi começar a ideia de unir essas disciplinas diferentes a interatividade a música como fazer a música interativa isso me fez me perguntar como funciona a música mas em nível de teoria da música muito obrigado muito obrigado é isso aí valeu muito bem professor professor Luiz pode pode compartilhar sua tela obrigado professor Luiz vou começar a gente ainda não está ouvindo o professor Luiz né então vou esperar ele falar quando o áudio dele começar a funcionar eu aviso dá pra ouvir agora dá posso ligar estão vendo a apresentação estamos sim tá beleza pode começar tá 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 um eco meio estranho mas vamos lá como foi falado bom agradeço o é o o o o meu contato com o processo ele se dá via via e o precursor da da plataforma arduino que é o wire eu acho que é importante a gente reforçar que é uma plataforma latino-americana a gente esquece disso tem toda uma história complicada ali que é importante saber né em 2004 2005 eu tive a oportunidade de ter conhecimento dessa protoprócess e no ano seguinte eu fui passar a dar uma disciplina de computação 1 pra um curso de engenharia de produção é e como eu já tinha um envolvimento com a parte de educação em computação e a gente tem uma preocupação em favorecer pessoas que não tem conhecimento prévio de programação ou tipos de abstração ou uma facilidade com a abstração é a linguagem próxima ela ela veio acalhar muito bem em função do da forma com que as pessoas conseguem trabalhar o pródigo esperança já reforçou a questão da visualidade mas uma das coisas que tenho procurado fazer com os estudantes de arquitetura é deixa eu passar para lá é trabalhar várias atividades repetitivas por exemplo laços com base nos desenhos e não necessariamente com base nas instruções inicialmente então quando uma pessoa vai fazer por exemplo uma fachada de prédio que é uma coisa que interessa para pessoas de design de arquitetura engenharia muitas vezes ela quer fazer várias janelas por exemplo e uma das formas de fazer isso é fazer através de um laço então uma das formas que é possível começar a ensinar isso em vez de estar ensinando o laço é você passar a pessoa a fazer uma janela depois ela faz duas depois ela faz três e em algum momento ela começa a aprender a passar a fazer laços isso segue uma forma bastante comum no design na arquitetura e tem todo um histórico a gente também tem que reconhecer na arte americana que o pessoal chama de arte cinética ou de neocinitismo que vale a pena passar para os estudantes para os estudantes de modo que eles conheçam esse trabalho e às vezes eles conseguem desenvolver parte desse tipo de trabalho eles além de desenvolver repertório concretamente eles conseguem ter a relevância disso dentro do design dentro da arquitetura dentro das artes então eu solucionei alguns aqui acho que de fora aqui tem só o Victor Vazarelli o resto são argentinos venezolanos brasileiros brasileiros é ver a data de nascimento e término vale a pena dar uma olhada porque são trabalhos bem interessantes né e tendo isso como base com os alunos com as alunas é um dos resultados por exemplo né esse é o resultado de computação 1 é só de separar os redes do meio ali né eles tiveram um experimento esse é um experimento para eles trabalhar a gente está vendo só a tela do texto beleza né então esse é o resultado final usando só a tela do texto opa peraí então opa ótimo agora sim apareceu muito obrigado professor obrigado e agora acredito que é o professor Ricardo muito bem pode pode apresentar professor Ricardo ok só um instantinho deixa eu ativar aqui de apoio ao vivo também tem essa questão aí de transição tiro computador computador quando eu ouvi é igual ok vocês me ouvem tem só esse padzinho de apoio simples aqui vou comentar um pouquinho valendo então professor obrigado legal muito bem então desde mais ou menos 2009 eu estou envolvido com essa questão de ensinar conceitos de meio digital e lógica de programação para os alunos do curso de design então é algo em que eu me envolvi junto com o professor Romero Tori que está aqui também junto inclusive com os nossos alunos da disciplina de linguagem computacional seguindo até uma sugestão aí do Alexandre então vieram aí também ver essa essas diferentes perspectivas sobre essa questão do ensino de programação em contextos criativos e enfim desde que a gente está trabalhando nessas disciplinas junto aos alunos do design a gente tem tentado justamente preparar experiências aí que sejam alinhadas com as expectativas dos alunos porque muito do material que existe mesmo o material introdutório de lógica de programação é voltado para cursos de engenharia cursos de ciência da computação e a questão é trabalhar isso de uma maneira que seja mais próxima dos alunos do dessa no caso ali do curso de design ou de outras áreas criativas como os colegas todos já apresentaram aí dentro desse contexto então a gente tem feito várias experimentações com process com variações do process com javascript coisas assim e eu acho que duas questões que permanecem que enfim elas continuam nos acompanhando durante todos esses anos são essas duas que eu coloquei então nessa nessa imagem aqui de apoio então a primeira é a questão do perfil dos alunos que vai mudando então uma coisa é falar alunos do curso de design mas outra coisa é entender esse repertório essas expectativas que esses alunos essas alunas têm e que vai mudando na verdade ano a ano então a gente percebe voltando lá para 2009 até agora a questão mesmo do entendimento de coisas do meio digital que antes a gente precisava ter aulas introdutórias e hoje em dia as pessoas já conhecem já interagem com isso de uma outra maneira então tudo isso faz com que exija uma necessidade de você estar sempre se adaptando procurando entender claro que ano a ano a gente revisa os materiais e um pouco também dá para ser adaptado a partir do contato com os alunos então quando a gente começa realmente a interagir começa a entender melhor ali faz ajustes mas é um pouco com o carro andando então isso sempre é uma questão como a gente consegue fazer essas adaptações para atender essas expectativas entender esses repertórios dos alunos que vão se alterando e uma outra questão que acho que essa é a questão central é como estimular como motivar realmente a prática de programação fora do ambiente de aula então também alguns colegas já falaram algumas coisas aqui na questão de procurar esses motivadores para os alunos e tal isso acaba ligado também a essa questão anterior no repertório das expectativas mas então a gente também tem experimentado muito então desde jogos de tabuleiro tentar fazer alguns tipos de atividades que pudessem ser feitas no papel trabalhar com projetos aprendizar algum tipo de técnica baseada em projetos para que os próprios estudantes possam trazer coisas de interesse deles mas ainda é um desafio de encontrar esses caminhos de achar realmente formas que funcionem porque não tem jeito para você aprender realmente a lógica de programação até o Guilherme comentou ali que foi como aprender uma linguagem como você passar a ter fluência naquilo é praticando não tem como evitar e aí não importa como você faça a dinâmica de aula durante o o encontro presencial e agora nesse ano com as questões da pandemia a gente tem uma série de outros desafios porque mesmo esses encontros presenciais já não estão temporariamente suspensos mas tem todo o restante do tempo que as pessoas precisam ter pelo menos alguns outros momentos de ter contato com aquilo experimentar e como você consegue realmente motivar isso sem cair nas coisas tradicionais de provinha de atividade esse tipo de coisa que não é realmente motivadora então acho que ainda é uma questão que permanece e que ano a ano a gente vai experimentando vai procurando caminhos mas eu acho que ainda tem muito espaço para tentar descobrir aí uma solução melhor então esses eram acho que os dois pontos que eu queria trazer aí na minha fala e é isso mais uma vez então obrigado aí pela oportunidade de participar dessa mesa bravo muito bom obrigado muito bom bom então a mecânica até que funcionou né é muito obrigado a vocês Sérgio Sérgio vai continuar ir tocando a atividade legal professores muito obrigado pelas contribuições eu acho que lendo o chat aqui a gente acho que todo mundo teve essa sensação de que foi muito um tira gosto assim né de conhecer o trabalho de vocês e todo mundo perguntou mais quis saber mais então eu mesmo já estou aqui mudando o meu roteirinho de perguntas eu acho que eu vou começar talvez até furando até a própria ideia da Lightning Talk que a gente fez aqui mas para direcionar algumas perguntas a partir disso que vocês apresentaram né então caso vocês queiram compartilhar algo que deixou de falar durante a apresentação talvez esse seja o momento a gente faz essa abre esse momento aí porque acho que é mais do que importante a gente conhecer mais o trabalho de vocês eu queria então talvez direcionar algumas perguntas para cada um e depois eu vou fazer umas perguntas gerais para que todos possam responder à vontade se vocês também quiserem fazer perguntas uns para os outros eu acho que o espaço está aberto quem está assistindo também fica à vontade aí para digitar mandar as perguntas o Alê e eu a gente vai tentando ler aqui e se a pessoa de repente até se sentir à vontade para abrir o microfone e falar acho que é tranquilo também a gente faz isso de uma maneira organizada aí mas eu queria começar então perguntando para a professora Bárbara eu tive o prazer de ouvir você falar no Processing Community Day desse ano lá do Rio e uma coisa que eu achei muito legal da sua abordagem da programação criativa do seu ensino de programação é que em alguns momentos você relacionava programar com uma atividade zen ou com a atividade do yoga eu gostaria que você comentasse isso para o pessoal conhecer porque eu achei muito legal quando você falou e também se quiser compartilhar mais dos trabalhos que você começou a mostrar ali fica à vontade professora muito obrigada é pois é eu na verdade assim hoje em dia até uma coisa curiosa porque eu sou muito chamada para trabalhos relacionados a visualização de dados e tecnologia enfim por essa prática de programação criativa mas eu sou uma pessoa gente muito da natureza e do corpo sabe então quando começou a pandemia a gente estava programando o Processing Community Day com o Carlos aqui inclusive ele está aí comentando no chat que é diretor lá da SuperU é diretor de tecnologia e dos encontros digitais também e o Marlos Araújo é um boné que é um governador lá no live na PUC também então quando a gente começou a organizar como é que seria a adaptação do Processing Community Day que a princípio seria presencial no Museu da Manhã e para a versão online eu até tive uma conversa com eles eu falei assim gente eu não vou fazer sobre visualização de dados porque enfim a gente tem um contexto muito específico no nosso país e eu não queria trabalhar com visualização de dados dos nossos dados então e aí enfim com essa minha perspectiva até da minha prática minha prática é porque eu não mostrei minha prática artística enfim criativa e tal vocês podem conhecer depois melhor em meu portfólio online mas a minha meu doutorado foi sobre instintos sobrevivência na verdade e tinha a ver com com a experiência estética como função vital vou resumir um doutorado em uma frase mas enfim e aí com isso tinha a ver com com os impulsos vitais com as coisas da respiração sangue enfim várias instalação no esse duro que era usando os dados do meu batimento cardíaco do kit 20 que ficava sendo transmitido em tempo real enfim e aí eu resolvi trazer um pouco dessa minha prática corporal espiritual enfim para essa oficina por duas razões quando a gente começou a reorganizar até o Carlos mesmo falou um pouco sobre como é que essa prática de programação criativa que tem a ver com várias falas que a gente trouxe aqui né de você gostar tanto aquilo se torna uma coisa prazerosa aquilo não é mais uma coisa um bloqueio enfim aquilo ali é o seu passatempo então será que aquela prática de programação criativa poderia ser até considerada uma coisa terapêutica e aí eu resolvi fazer na verdade esse exercício o workshop lá do Processing Day foi baseado em práticas de respiração porque dentro do contexto da do covid e tal primeiro que um dos principais sintomas era a falta de ar era não é né falta de ar mas ao mesmo ainda lá que foi bem muito a pandemia né ao mesmo tempo a falta de ar é muito é um sintoma muito grande de ansiedade também né então tinha muita gente que estava indo parar no hospital e na verdade não estava com covid estava com ansiedade e aí eu achei que seria interessante abordar essa questão do relaxamento de você ter uma introdução bem suave a programação criativa com essas práticas de respiração é esse link eu posso deixar aqui depois aqui no chat então foi isso um pouco é uma coisa bem didática enfim tem o vídeo e tem a turma do open process que também foi um super sucesso que milhões de pessoas se inscreveram lá foi bem legal obrigada pela pergunta Sérgio imagina obrigado você professor acho que muito legal depois a gente conhecer esse trabalho eu participei lá também e é bem interessante foi super diferente assim um uso realmente criativo da programação em um contexto talvez até inesperado para a maioria de nós foi super então obrigado por isso eu estou então seguindo a ordem tenho agora uma pergunta para o professor Cláudio e o professor Cláudio então ele mostrou para a gente todo esse trabalho e acho que uma coisa que une a gente aqui é entender que esse termo programação criativa tem a ver com a gente sair um pouco fora do aprendizado mais clássico e conseguir integrar mais e interar mais alunos e aí uma coisa que chamou a atenção da biografia do professor Cláudio aqui é que ele fala que trabalha não só com o ensino mas ele também trabalha com designers e artistas então eu queria que o professor contasse um pouquinho melhor como é essa relação se designers e artistas programam se programadores também fazem arte fazem design como que funciona isso na dinâmica do seu trabalho aí professor obrigado Sérgio assim eu na verdade eu sou até eu estou meio que sendo um pouco impostor nisso porque o meu trabalho com os designers e os artistas é mais um trabalho assim tipo assim eu tento ouvir e preciso colher né os fluidos os fluidos criativos dos designers e artistas para eu poder assim até respirar porque realmente esse meu trabalho com designers e artistas começou justamente com o tempo aí a gente fez aquele grupo com a professora Dóris Cosminski que foi a orientadora da Bárbara e um dia ela foi bater no meu laboratório e a gente conversou vamos fazer visualizações vamos eu estou louco para fazer alguma coisa assim sair um pouquinho da parte técnica e respirar um pouquinho mais a parte mais criativa eu sempre falo aos meus alunos assim nós somos péssimos em fazer material gráfico nós sabemos a técnica nós temos um mau gosto horroroso de fazer conteúdo a gente precisa desse pessoal que sabe o que desenhar a gente sabe como desenhar mas não sabe o que desenhar saem umas coisas horrorosas a gente precisa e eu tenho muito tratado de conseguir estabelecer uma certa relação com artistas e designers eu acho uma lástima que aqui no Brasil assim a parte de design e a parte de pessoal que trabalha em baixa computação mas a parte tecnológica sejam tão tão distantes o fundão então é muitíssimo distante porque o centro a escola de Belas Artes por exemplo ela fica praticamente um quilômetro de distância não dá nem para você conviver é muito longe isso é uma coisa assim uma tragédia que a gente não possa conviver e criar juntos então essa oportunidade que eu tive com o professor Dóris depois eu conheci a Bárbara e conheci um monte de gente muito legal a gente fez visualizações de dados faz até hoje né eu estou mostrando aqui essa aqui por ao vivo que é assim é super como é que a gente chama rewarding é uma coisa assim que a gente fica feliz de fazer porque a gente está respirando fora do nosso ambiente normal a gente está tendo contato isso é assim é uma felicidade tão grande que a gente pode conviver com gente que trabalha com arte trabalha com arquitetura trabalha com outros domínios de conhecimento que são fora daqueles que a gente normalmente convive então isso é assim uma boa parte das minhas preocupações é como a gente consegue juntar e fazer realmente assim o nosso ambiente acadêmico um ambiente muito mais inclusivo e muito mais cooperativo é fazer com que as pessoas se falem e uns saibam o que os outros estão fazendo e a gente tem muito a lucrar com isso então essa minha colaboração com a Doris com a Bárbara e com o pessoal todo de fora do meu métier habitual é super legal acho que as coisas que eu faço com mais prazer na vida é ouvir as ideias dessas pessoas e contribuir sempre que eu posso fazer alguma coisa um pouquinho mais técnica eu explico dá para fazer isso dá para fazer isso ou não dá para fazer mas dá muito trabalho ou é fácil de fazer não, isso aqui não dá para fazer isso aí vai dar um pouco mais de trabalho vamos fazer outra coisa esse tipo de papo e é uma pena porque é aqui a gente eu falo até com a Doris que a gente teve um tempo que a gente frequentou a gente foi para a Universidade de Calvary e a gente se plantou um pouquinho um ambiente acadêmico fora do Brasil e eles nem entenderam muito bem como é que a gente trabalha como é que aqui vocês têm um cara que é designer um cara que é programador que não tem esse negócio não o programador é designer designer é programador todo mundo faz tudo a mesma coisa e a gente e isso é uma coisa assim eu acho uma tragédia que a gente ainda tem essa visão ainda muito arcaica de separar os domínios de conhecimento e você só faz isso só faz aquilo e não tem essa conversa e eu acho que a gente tem que trabalhar para acabar com isso e para reformar esse tipo de ensino que a gente tem aqui no Brasil em um ambiente assim de muito sectário até muito bom professor obrigado pela fala acho que a gente aqui concorda bastante com essa relação interdisciplinar multidisciplinar acho que é sempre uma coisa que buscamos muito incentivar então eu particularmente me senti muito contemplado imagino que muitos aqui também contemplados com a sua fala então obrigado já já a gente volta a fazer perguntas gerais eu queria perguntar para o professor Hanóia sobre professor eu vi na verdade um perfil muito interessante a partir do seu site com vários exercícios tal eu acho que você gostaria muito de ouvir que tipo de exercícios ou propostas que você faz com seus alunos que você pensa assim puxa que legal que os alunos estão conseguindo fazer o que é o carro de carro-chefe aí o que faz muito sucesso aí quando você ensina a programação para os seus alunos olha eu honestamente eu acho que não faz sucesso na verdade com quase nenhum sucesso não é só uma questão do nosso ensino ser sectário os nossos estudantes gostam dessa coisa sectária então não é só de cima para baixo é de baixo para cima eu tenho eu tenho poucos na verdade poucos estudantes interessados nas minhas disciplinas quer dizer digo assim talvez as disciplinas mais voltadas para a web para a programação web para HTML para essas coisas que são mais imediatas você até consegue um certo um certo conjunto de alunos interessados porque eu acho que eles entendem que isso tem uma tem um resultado imediato quer dizer eles conseguem usar aquilo imediatamente você tem uma uma resposta muito rápida agora coisas um pouco mais sofisticadas quando você pensar em design paramétrico você pensar em arte generativa ou a negócio de arte gerativa enfim você construir arte efetivamente com isso que assim a própria ideia de construir arte ela é uma coisa uma abstração muito grande quer dizer o que eu vou fazer que arte é essa o que é arte por que eu estou fazendo isso eu expo um estudante no universitário que não está fazendo um curso de artes plásticas de belas artes ou coisas assim onde já está imerso nessa discussão essa própria perspectiva já é até um pouco assustadora quando eu propunho um tempo atrás os meus alunos fazerem uma como trabalho final da disciplina construir uma peça de arte generativa abstrata os alunos conseguiam não conseguiam fazer nada porque a ideia de fazer uma arte abstrata para eles já é um negócio que eles não entendem é abstrato demais até para eles essa coisa então você imagina que num curso de design eu tenho alunos muito ainda ainda eu não sei se todo mundo aqui conhece bem esse campo de design mas eu ainda tenho muitos alunos que ainda são educados em um design funcionalista do meio do século XX então eles ainda pensam em termos de qual é a função e responder formalmente em decorrência desta função e assim ignora-se tudo que veio depois de 1950 então assim para um estudante de design pensar em fazer alguma coisa que não tenha uma função objetiva e pragmática um uso imediato já é uma coisa muito fora da caixinha não deveria ser nessa altura de campeonato mas é isso quer dizer você acaba tendo esses processos que eles estão muito enraizados as nossas instituições de ensino tem mecanismos muito enraizados meus colegas aqui do MUSTIC do grupo de pesquisa em música e tecnologia e criatividade sempre falam uma coisa que é muito séria qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa um pouco diferente tem que hackear a instituição tem que hackear os meandros tem que de alguma maneira subverter ter o próprio funcionamento das coisas para que você consiga minimamente fazer algo diferente e sair desse formato quadradinho de prova aulinha depois prova para verificar se o aluno aprendeu e assim é dificílimo assim eu tive uma experiência quando eu estava indo em São Paulo de um curso que era baseado em projetos quer dizer você tinha um projeto no semestre e as disciplinas todas de uma certa maneira convergiam ou dialogavam para gerar um projeto o ensino tinha um propósito de ser se ensinava alguém a programar para que aquela pessoa pudesse usar aquela programação no construir de um determinado projeto mas eu chego aqui numa universidade federal onde isso é impossível é absolutamente impossível por quê? porque cada professor tem a sua disciplina que já dá aula há 25 anos ele não vai mexer em nada naquela disciplina não está disposto a fazer isso e você não consegue juntar as pessoas para que elas façam qualquer coisa diferente do que elas já vêm fazendo então brigar contra esse sistema é muito difícil daí você eu venho para um curso e tento dar uma aula de process não exatamente de process mas de design de criação a partir de algoritmo e a partir de programação os alunos eles ficam amedrontados eles ficam com medo que eles vão ser reprovados porque eles não entendem de programação e eles não vão para uma aula para aprender programação porque eles não sabem matemática porque eles têm dificuldade com cálculo eles nem sequer se matriculam existe uma peculiaridade aqui ninguém sabe na verdade o curso de design da UFPE é um curso revolucionário ele é feito por disciplinas abertas todas as disciplinas são optativas não há nenhuma disciplina obrigatória nos 4 anos de curso então os alunos se matriculam naquilo que eles se interessem eles têm que fazer um número de disciplinas para conseguir se formar e eles vão criando seus percursos nos seus interesses então eu acabo ficando com pouquíssimos alunos eu tenho 10 12 alunos por ano é muito pouco para as disciplinas de programação quando está falando de programação web a disciplina já começa porque ela não tem o nome programação é web design que é um contrassenso porque você ensina programação em web design você deveria ensinar design de informação numa disciplina de web design mas eu ensino eles a programar com código HTML de novo é a gente tendo que subverter o sistema para conseguir fazer alguma coisa essa quem sabe eu tenho às vezes 20, 30 alunos por ano mas nas disciplinas onde eu vou ensinar process SVG JavaScript esse tipo de coisa é sempre pouco ibope é sempre poucos alunos interessados não é que eles não se interessam mas é que eles têm medo realmente é um medo de ter que lidar com uma coisa que é completamente estranha para eles legal professor obrigado pelo depoimento eu acho que a gente está nesse contexto de universidade e que de repente tem muito forte esse peso das instituições da segmentação como o professor Claudio falou e você também e isso pesa muito também na cabeça dos alunos e infelizmente a gente é uma coisa que a gente tem que enfrentar a barreira de se tornar interdisciplinar e ver valor no conhecimento de matemática por exemplo para quem é artista para quem é designer e passa por aí eu acho que muito dessa discussão a gente pode continuar de repente os outros professores também querem comentar sobre suas experiências com isso e eu tinha na verdade uma pergunta exatamente sobre isso se de repente os alunos precisam ter algum tipo de conhecimento que a gente não está conseguindo ensinar através das nossas instituições mas isso eu vou deixar em aberto por enquanto para continuar esse caminho das perguntas direcionadas e depois a gente abre esse debate um pouquinho melhor eu sei que tem muita gente fazendo bastante pergunta e comentário aqui no chat a gente vai tentar dar conta também se deixar a gente vai longe então obrigado professor Hanoia eu queria perguntar para a professora Luisa na verdade como a professora também dá aulas trabalha no exterior tem toda essa experiência de ter dado aulas em diferentes países acho que é interessante talvez a gente saber como é a partir por exemplo talvez comparando com esse cenário que o professor Hanoia colocou como é essa experiência do ensino de programação em contextos criativos nesses diferentes países principalmente em Nova York e aí me chama a atenção de você ter falado que talvez Nova York era a cidade dos individualismos será que isso prejudica o aprendizado de alguma forma da programação já que tem que ser talvez interdisciplinar se a gente pode entender assim então é mais ou menos essa a minha pergunta Alia eu tenho a sorte de estar num departamento muito peculiar em Nova York que é raro aqui porque ele enfatiza a colaboração sobre a competição e também se bem eu acho que quase a metade dos alunos são americanos a outra metade dos alunos vem de diferentes países ao redor do mundo então eu não tenho a melhor assim visão a minha visão de Nova York é bem peculiar e muito diversa mas uma coisa que eu acho tem duas diferenças que eu posso mencionar uma eu dou aulas tanto a nível de mestrado como de de grau me saem todas as palavras em espanhol e inglês mas não em português a nível de graduação graduação obrigada a nível de gravação também e uma coisa que eu noto é que os alunos os alunos de mestrado já vêm ao programa com uma média de 28 anos e eles já tiveram alguma experiência profissional na sua área então por exemplo eu dou uma aula de introdução à programação usando o P5 na versão JavaScript de Processing e na minha aula de repente tem um médico um designer sei lá um engenheiro mecânico uma enfim tem pessoas de muitas disciplinas diferentes que já vêm com a motivação de mudar de mudar de perspectiva de aprender uma coisa nova então eles já estou pensando nessa na dificuldade de de motivar as pessoas então no nível de graduação é bem diferente porque as pessoas já vêm já vêm motivadas já vêm de ter uma uma experiência profissional e elas têm vontade e curiosidade de mudar de perspectiva agora no nível de graduação é bem diferente porque uma pessoa que tem 18 anos e para nós eu tenho a impressão vários de vocês mencionaram ou vir da engenharia e gostar de colaborar com designers o Claudio estava falando ou enfim vir do design e querer aprender a programar mas eu noto a nível de graduação que para mim foi tão especial chegar ao processo e chegar a este lugar vindo da engenharia e tendo tido essa dificuldade das caixinhas eu era estudante de engenharia e eu não consegui que me deixassem fazer aulas na faculdade de design porque seria ia ser disruptivo para a aula porque eu não tinha tido exatamente as mesmas matérias de preparação antes de fazer a aula de design então mesmo eu dizendo eu gostaria de ouvir só não preciso de uma nota do crédito era muito difícil isso então para mim foi uma foi foi muito especial eu chegar a este lugar multidisciplinário mas para quem tem 18 anos e que vai está indo direto a um curso de de meios interativos não é tão especial né e eles e uma diferença grande também entre graduação e pós-graduação é que na nossa pós isso é uma coisa muito boa eu na minha opinião nós não temos notas é só assim o aluno passa ou não passa mas cada um trabalha quanto ele próprio quiser e a nível de graduação sim tem notas então aí imediatamente os alunos estão tentando perguntar e como que vai se avaliar isso aqui quanto é suficiente quando não tem nota o que acontece é que a motivação de cada um é o limite nada é nunca é suficiente para o pessoal que já está motivado intrinsecamente então acho que é bem é bem interessante tem sido bem interessante ter visto todas essas diferentes instituições e contextos em eu também estive eu também dei aulas em escolas que são lideradas por artistas fora do sistema universitário que também é uma outra abordagem mas uma coisa que eu posso dizer que também lembrei estava lembrando enquanto Guilherme falava é que na experiência de dar aulas em Xangai eu notei que quando relacionado ao tema a questão do individualismo também dos tipos dos diferentes sistemas educativos em Xangai eu notei que quando eu propunha um projeto criativo aberto quer dizer a gente ensina eles os alunos a fazer um retângulo a responder com o mal sei lá não sei usar uma câmera o que seja quando a proposta era muito totalmente aberta muitos alunos ficavam em pânico porque não sabiam o que fazer porque na sua experiência educativa tudo tinha eles nunca tinham tido que escolher nada e tomar nenhuma tomar nenhuma decisão e isso era mais forte assim eu acho que sim nos Estados Unidos é até demais quer dizer a criança tem três anos e já tem uma atividade na aula onde eles se levantam e se apresentam e trazem um negócio assim um brinquedo de casa esse é o meu brinquedo eu não sei assim eles são treinados a se apresentar como eu fiz hoje até aprendi desde pequenos durante toda toda a sua educação também tem muitas matérias deletivas as estruturas são são diferentes eu acho que eu tive uma experiência no meio onde eu se envia o professor como tinha essa distância como o professor ditava o que eu ia fazer eu tinha talvez duas eletivas no meu programa universitário duas ou três no máximo e eu tinha tive a impressão que os alunos chineses se os Estados Unidos estavam aqui o Uruguai estava aqui eles estavam aqui eles tinham tido muitos fazer muitos testes como tem no Brasil também testes estandardizados estudar para os testes então no momento em que essa estrutura tão fixa desaparece tem esse momento de pânico mas mas depois de um semestre ou dois semestres muda eles depois criavam coisas incríveis mas tinha esse tinha esse esse momento como o Guilherme dizia de não saber não saber o que fazer eu acho que é em parte por causa da abstração sem dúvida mas também tem esse fator que é a falta de de prática em em tomar decisões e é estar acostumado a a se perguntar o que eu quero fazer eu também tive que aprender isso quando eu vim estudar aqui é acho que é isso não sei se respondi a pergunta respondeu sim obrigado professora muito muito interessante para a gente saber da sua experiência né no exterior também a gente fica muito feliz de te ouvir com essas experiências eu queria na verdade propor agora só eu vou pular o professor Merkel porque a minha pergunta para ele vai ser um pouquinho diferente eu vou primeiro perguntar para o professor Ricardo o professor Ricardo tinha falado então dessa ideia de conseguir fazer com que os alunos desenvolvam o interesse fora da aula fora do espaço acadêmico né para eles transformarem aquilo numa prática num interesse maior de cotidiano como tem sido isso eu gostaria que você contasse um pouquinho mais professor agora que não tem a barreira dos cinco minutos como é que tem sido essa experiência então eu acho que a questão é justamente de conseguir entender o que é essa motivação dos alunos porque ao longo dos anos o que a gente acaba vendo é assim um pouco de tudo tem as situações mais ou menos como o Guilherme comentou das pessoas que vêm com medo de criar um bloqueio e daí se afastam o nosso contexto é um pouco diferente é uma disciplina obrigatória então todos os alunos do curso de design eles têm que passar por ela mas o que acontece é isso o pessoal se afasta tem muita dificuldade em aprender cria realmente um bloqueio tem por outro lado pessoas que nunca tiveram contato mas aí quando vem algum tipo de exemplo alguma coisa que tem ali e falam puxa então já tinha aquele interesse por exemplo por sei lá visualização musical ou então alguma coisa de arte tecnologia e vem a possibilidade de se envolver com aquilo a partir do das apresentações iniciais do primeiro contato e se motivam pela curiosidade de conhecer mais e por outro lado mesmo pessoas que já vêm com repertório então sei lá tem pessoas que vêm às vezes que já fizeram escola técnica alguma coisa então já tiveram um aprendizado de programação mas já chegam com uma postura de pá tudo bem eu já conheço já sei o que dá pra fazer o que não dá e não quero saber e outras pessoas que já chegam já tiveram então esse primeiro contato já se motivaram gostam daquilo então na verdade essas já chegam com essa motivação intrínseca deixa eu aprender mais e às vezes até se empolgam ensinam colegas a gente vê as dinâmicas ali de querer passar para os colegas também mostrar ajudar a vencer as dificuldades então acaba tendo um pouco de tudo e então de estratégias o que a gente faz é tentar apresentar exemplos de anos anteriores dos colegas pra ver o que pode ser alcançado exemplos do campo de design do campo de arte pra mostrar também então as possibilidades o que o porquê de tentar trabalhar com essa porque existe um pouco às vezes essa resistência não vejo tanto essa articulação da programação com o design por que eu deveria estar me preocupando com isso talvez eu estar numa equipe que vai ter outra pessoa que vai cuidar da programação e então tentar vencer essas barreiras pra daí ter esse primeiro envolvimento essa curiosidade que eu acho que o caminho no fundo é esse uma vez que existe essa curiosidade daí sim a pessoa fala legal então deixa eu conhecer um pouco mais e aí então ela vai por conta própria experimentar uma vez que a gente começa a ter ali exercícios livres coisas em que ela pode trazer alguma coisa do seu próprio interesse que já tem essa curiosidade daí então isso nutre mas se não realmente fica essa dificuldade de você pode fazer listas fazer propostas de atividades ali semi-abertas quer dizer não é uma lista de exercícios fechado faça o algoritmo que resolve isso aqui mas assim vamos tentar fazer uma visualização um desenho uma interação mas já é um pouco direcionado mas se não existe essa curiosidade na prática é o que acaba travando daí tudo bem o pessoal vai às aulas faz ali tenta resolver as coisas em laboratório mas não vai além e aí até alguém tinha colocado alguma coisa aqui no chat do SIGRAF lá que tem justamente essa questão você tem que praticar tudo porque no fim é uma atividade de resolução de problemas daí você vai conseguir resolver isso vai conseguir pegar prática se você tiver realmente tentando resolvendo para ganhar familiaridade com essa linguagem computacional com essa lógica sem isso você pode saber as partes os elementos individuais mas não realmente como usar aquilo a gente faz um pouco um paralelo com a ideia de enfim dentro do design existem disciplinas de materiais e processos que os designers precisam conhecer para ter um entendimento do que é possível projetar do que é possível construir e no fundo o que a gente tenta fazer uma maneira de ver isso é fazer o que seriam materiais e processos do meio digital então você precisa ter um conhecimento não é um domínio de escrever código otimizado não é essa a intenção mas é conseguir ter algum conhecimento sobre essas características desse meio digital das possibilidades dos processos que no fim vão estar ali expressos em código para trazer isso para dentro desse repertório de possibilidades na hora de desenvolver um projeto e coisas do tipo então acho que essa é uma uma questão e é isso que a gente vai tentando ao longo dos anos resolver mas justamente como existe essa diferença de expectativas dos alunos não tem uma fórmula única para despertar essa curiosidade acho que essa que é a questão muito legal professor acho que a Bárbara quer comentar sobre a fala do professor Camura pois é sim eu fiquei pensando um pouco assim essa coisa das dificuldades eu estou na PUC e na PUC acho que talvez seja um pouco diferente até do que a gente tem duas disciplinas que são obrigatórias no curso de design então não tem muito isso a turma está sempre cheia porque é obrigatório só que elas ficam no final do curso do currículo elas estão no sétimo e no oitavo período então o que acontece é que bem se o aluno seguir a periodização que nem sempre é muito comum quando ele já está lá no final que ele já tipo assim eu fico sempre pensando o aluno que está vindo do ensino médio ele está com a matemática mais fresca então às vezes ele chega lá no final quatro anos depois três anos depois e aí todos aqueles bloqueios já começam a ter mais não necessariamente porque na PUC a gente tem uma galera muito forte de game então a galera de game já chega já sabe programar enfim e eles têm um curso eles têm um grupo autônomo muito interessante agora mudou o nome era RPG não sei mais o nome que é um grupo de alunos que se formou e que eles mesmo têm edital interno de seleção para ver o que eles vão se envolver enfim estão ganhando vários prêmios está bem legal esse movimento lá mas o que acontece é que como a disciplina chega a que eu dou que é a a mais avançada que já tem programação orientada ao objeto enfim ela já está no último período da faculdade então mesmo que o aluno queira levar esse conhecimento por exemplo para o projeto de conclusão dele ele já está acabando a faculdade e enfim é uma é sempre uma questão mesmo essa coisa da você ter os exercícios livres é eu não sei assim na PUC a gente quase não tem prova no design acho muito estranho mesmo nas disciplinas de envolvem programação não tem não tem prova né é sempre experimentação e exercício e muito é dar essa autonomia mesmo né para que os alunos possam exercer mas enfim era só para trazer um pouco mais esse outro contexto porque são tantos contextos diferentes também né e e essa coisa que também falaram aí no chat sobre você poder aprender fora é eu vejo que os cursos que rolam pelo menos aqui no Rio eles são sempre muito esporádicos né às vezes você dá uma oficina enfim meio sob demanda porque eu fiquei até bem impressionada com a resposta do 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 que teve teve muita inscrição é porque também tem isso né você conseguir manter um curso é no parque no parque lágeo aqui no Rio a gente tinha um curso curso de arduino de programação criativa e tal que era recorrente né que é fora das universidades mas ao mesmo tempo você tem que compilar muito todas essas 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 expertise todas que vocês estão falando da abstração da arte do do pensamento computacional da fragmentação dos problemas enfim e aí esses cursos livres de curta duração a gente você não consegue ter como num semestre da faculdade que são três meses para você desenvolver isso e mesmo isso às vezes não é suficiente né com os alunos então é realmente um trabalho de longo prazo eu acredito enfim só esses comentários legal Bárbara acho que é uma uma questão bem complexa né porque de fato eu eu por ser formado em ciência da computação também eu tenho essa formação então de anos para se aprender a programar então é é acho que também é difícil a gente enfrenta isso porque de repente a demanda dos cursos online nos cursos livres né são muito rápidas que é fazer alguma coisa em poucas semanas poucas horas e a gente né como nós como professores podemos dar conta né de ensinar propriamente né programação mas eu não estou aqui para ficar falando da minha experiência eu queria só mudar de assunto e fazer minha pergunta para o professor Merkley porque eu acho que é a oportunidade da gente ouvir mais sobre a importância das referências históricas né eu acho que começou ali a fala puxa vida a gente precisa ouvir mais isso e aí o professor colocou vários links ali para a gente então professor Luiz eu gostaria de ouvir acho que muitos aqui gostariam de ouvir também mais sobre a importância né desses artistas dos designers históricos mesmo aqueles que não trabalharam especificamente com computação como é isso como tem sido essa experiência de trazer esses nomes essas referências para as aulas e como é que elas influenciam a programação ou os trabalhos que os alunos fazem conta para a gente por favor professor bom é tá para ouvir Beleza né estão me vendo aí não consigo me ver mas tudo bem tudo certo tudo certo ou eu tenho dado poucas aulas de prós mas quando eu dou eu geralmente ministro para arquitetura e eu tenho uma visão um pouco diferente porque o traçado com estudantes de outros cursos principalmente da aula de engenharia onde geralmente a gente usa linguagem C né é o o dos alunos praticamente vem sem vem às vezes com repertório de programação mas tem repertório sobre história da tecnologia história das artes e coisas parecidas né então quando a gente geralmente ensina a programação de modo tradicional que é como a gente geralmente aprendeu a gente vem com uma estrutura formal de pensamento e você não trabalha os aspectos poéticos os aspectos plásticos ou provavelmente para quem trabalha com música tem várias gentes fazendo aspectos sonoros da repetição e outros elementos então e quando você trabalha arte e design da minha pouca experiência que eu tenho isso é constitutivo né você vai conhecer os artistas você faz referência você reproduz a obra dessas pessoas você explora o traço você faz muito disso é e na minha experiência com o Processing eu tenho procurado trabalhar essas outras formas de repetição e naqueles autores que eu coloquei ali tem um livro em espanhol com a professora chamada Helena Oliveira que trabalha com o teocentismo e arte cinética que faz uma belíssima e faz uma belíssima exposição desse tipo de arte na América Latina e no mundo também e com os estudantes o que a gente faz eu tentei falar mas acho que eu mostrei estava mostrando o lugar errado por exemplo digamos que você queira fazer uma textura uma textura necessariamente exige uma repetição a forma de fazer isso você já pode numa maneira de ensinar tradicionalmente a pessoa tem que fazer um laço mas tem um professor de estança eu acho que é o na Rani foi quem fez o curso e ele estudou turma 600 estudantes e eles acabaram descobrindo que tem pessoas pessoas que vem com uma forte capacidade de educação geralmente homens brancos e você tem uma grande parcela de outras pessoas que conseguem desenvolver trabalhos desenvolvendo automação e educação mas que aprendem isso de uma maneira concreta fazendo repetições escrevendo experimentando e essa forma de aprender ela não é favorecida pela forma tradicional que a gente ensina a gente vai direto na repetição etc então como fazer isso com os estudantes às vezes a gente demora mais para chegar lá e nem sempre a gente chega no currículo inteiro que a gente gostaria na disciplina mas por exemplo você tem que fazer a pessoa fazer 50 traços ela vai fazer 50 chamadas para line tá, mas como é que eu posso simplificar isso opa eu posso usar uma variável opa aí sim você ensina um laço opa daí a pessoa de repente faz as 50 linhas usando um laço depois se ela quiser fazer mais você faz um laço alinhado e aos poucos conforme o que a pessoa for desenhando e aí a importância de trabalhar com um projeto e não com um exercício né a pessoa vai sentindo a necessidade ah, eu quero desenhar uma alufada uma alufada eu não consigo desenhar eu preciso usar um liner ou uma curva daí a pessoa vai experimentar a curva daí ela vai aprender então dá um trabalho significativo porque você tem que acompanhar individualmente e as instituições não estão é capacitadas tanto em termos de infraestrutura para trabalhar o o aprendiz e a aprendiz como uma pessoa que aprende individualmente e normaliza então você acaba dificultando esse aprendizado para quem tem outras formas de aprender e essas pessoas acabam caindo fora porque você não propicia isso isso não é só de uma maneira interdisciplinar não é só o designer por exemplo eu tenho dificuldade quando eu ensinava o curso de engenharia eletrônica que os estudantes fossem explorar fossem explorar notificadores operacionais para trabalhar a computação analógica ah, mas isso é datado ah, mas isso não está na volta mas se você quiser fazer qualquer interação com o meio você precisa adequar o sinal você precisa fazer várias coisas então as pessoas caem muito porque espera delas mas não tem um problema de um dos eu acho que se você mostra esse caminho eles chegam lá mas a universidade realmente não mostra esse caminho então você acaba girando e caindo em estereótipos é claro que daí você tem várias imagens de gêneros raça, família de origem de onde as pessoas vêm etc que são barreiras para outras formas de aprender em função de estereótipos tem que quebrar com isso não sei se respondi acabei não falando dos mentores fica à vontade professor esses vários autores que eu listei ali vocês vão ver que as produções deles começam na década de 40 você que é argentino tem trabalhos até agora em 2000 e pouco muitos deles trabalham com textura trabalham com em desenhos fantásticos para vocês usarem como exemplos para desenvolver em próximo é claro que tem toda uma outra comunidade de hobby arte que também são europeus mas eu geralmente favoreço os latino-americanos e em particular esses latino-americanos eles por exemplo pegam a Lígia Clark com o lixo ou o oitica ou o próprio Jesus o outro tanto um quanto o outro eles quebram com o cubo branco eles quebram com várias coisas que mesmo na arte estava estabelecido isso já em 1950 é possível fazer isso com a computação é mas a gente tem que fazer uma outra computação é porque a gente tem uma herança muito grande é aí que eu uso aquele outro autor o Álvaro Vieira Pinto que trabalha com cibernética que também é um brasileiro que as pessoas não conhecem mas ele não trabalha com arte essa questão das artes a gente tem que trazer para para essa para essa discussão mas ele tem um conceito que chama-se a manualidade mas ele não está com o trabalho que passa pela questão cibernética do controle e você tem que perceber as coisas para depois atuar só fechando esse laço que a gente consegue desenvolver vários elementos que permitem pensar também a computação ele foi professor do Paulo Freire então dá para fazer uma ligação interessante tem vários conceitos também porque pedagogicamente o Freire explora depois então essa questão disciplinar eu vejo que quebrada nas instituições acadêmicas acho que ambientes como esse aqui o Garoa Hacker Club estão bem mais propícios para fazer esse tipo de junção interdisciplinar no dia a dia fica bem mais interessante do que a academia que realmente ela vai tentar fechar a gente numa caixinha e não deixar a gente fazer essas outras coisas às vezes a gente consegue fazer dentro de uma disciplina fechadinha mas é bastante difícil então tem que repensar isso então dá para a gente explorar esses fundamentos tanto teóricos quanto práticos e explorar toda a esperança fantástica que a gente tem aí interação arte interativa que é uma coisa que a gente não conhece que o pessoal está começando a explorar lá fora e a gente está deixando de passar em branco aqui dentro e dizer ah o processo começou em 2003 a gente tem aí 60 anos de de tradição que a gente pode explorar em arte interativa para trabalhar com usuários com percepção com várias coisas que são cruciais inclusive que a gente está em computação ainda mais hoje só fala em computação e etc e a gente pensa em esse repertório respondeu sim professor muito obrigado pela visão sobre a nossa comunidade acho que isso é uma coisa importante aqui para a gente da gente entender o papel por exemplo do Garoa do Noite de Próxim da nossa comunidade aqui porque acho que é um espaço onde a gente de fato se livra dessas burocracias institucionais ao mesmo tempo a gente não pode deixar de lado a força da ciência de trazer as referências não pode ignorar de tudo que veio atrás então acho que é uma visão muito bacana aqui para a gente a gente fica muito feliz com a sua contribuição a gente ainda tem tempo não sei se vocês estão cansados mas assim eu tenho queria mudar de tema mais uma vez mas é para perguntar um pouco sobre perfil de alunos de programação que a gente está aqui chamando de criativa mas pode ser na verdade em qualquer contexto de programação e a pergunta é sobre representatividade então em algum momento a gente pode entender que na história talvez da computação lá no começo talvez tinha um interesse por exemplo mais de mulheres estudando computação de repente a gente perdeu isso um pouco mas hoje a gente até mencionando aqui o esforço que a gente teve na organização de pensar puxa a gente precisa trazer pessoas professores que representem diferentes passados diferentes histórias enfim eu gostaria de perguntar para vocês se o ensino de programação criativa ele traz aproxima mais esse interesse de que é diferente do homem branco para falar bem a palavra que de repente mais mulheres mais pessoas da comunidade LGBT vocês têm visto isso nos perfis dos alunos de vocês a programação criativa de repente tem alguma maneira de chamar isso melhor essas diferentes representações como é que vocês veem isso quem quiser estar aberto para quem quiser responder não é direcionado para ninguém vamos lá eu acho que eu posso dar uma boa contribuição aí porque enfim eu em Pernambuco e em Pernambuco naturalmente você tem uma 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 relação diferente com a com essa coisa da não só da representatividade mas da própria universidade a gente tem uma uma coisa muito diferente do que é a universidade em São Paulo ou que era meu tempo de universidade em São Paulo assim eu para vocês entenderem eu 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 acho que se eu tive um colega negro na sala de aula foi muito né na universidade né um ou dois colegas negros talvez então assim era era muito pouco era muito pouco e a questão do e a questão também dos LGBTI enfim até a gente eu estudei arquitetura até você tinha muitos né colegas que eram gays e tal isso não era nenhum grande problema né mas também era uma coisa que ficava meio que a margem né nunca 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 era não vou dizer bem vista ou mal vista não interessava pelo menos a minha perspectiva nunca interessou mas enfim é muito diferente do perfil que eu encontro em Pernambuco em Pernambuco já inicialmente eu tenho uma parcela de alunos negros e pobres razoável dentro da universidade que ingressaram via 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 Enad enfim que conseguiram entrar via um monte de programas então assim você tem é isso também me assustou eu não esperava mas quando a gente pegou o perfil sócio-econômico dos alunos a gente descobriu que no curso de design que já é considerado um curso elitista naturalmente elitista a gente descobriu que 70% dos alunos eram de classe C e D dentro desse curso então é uma coisa que é muito diferente da minha experiência pessoal quando eu fui aluno e muitos alunos gays muitos alunos trans quer dizer muitos alunos de todas as naturezas assim e eu acho que pelo menos no que eu tenho feito no que eu tenho visto no curso que eu leciono eu não vou dizer que a minha disciplina como eu falei para vocês ela tem um baixo um baixo nível de interesse dentro do corpo de alunos mas sim quando eu dou aula eu tenho alunos de todos os tipos bem misturados assim não tem não tem predominância do homem branco do aluno homem branco isso isso era uma de certa maneira uma preocupação porque veja se eu tenho uma 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 porcentagem alta de alunos que são de classe C e D e eu estou dando uma disciplina onde há um pré-requisito implícito você tem que ter um computador você tem que ter um equipamento para poder fazer a coisa e por incrível que pareça a grande maioria dos alunos da universidade não tem não tem computador eles vão para a universidade para usar os computadores da universidade porque eles não têm quando tem é dividido entre membros da família eles não têm essa possibilidade de usar tão tranquilamente né então eu eu me preocupava assim eu vou eu vou concentrar aqui só os alunos ricos da UFPE que tem computador que vão trazer esse computador para a aula ou não e não na verdade por sorte ou talvez não seja por sorte seja uma questão até de uma certa consciência todos os alunos de todos os níveis socioeconômicos de todas as escolhas entram nas disciplinas sem nenhuma sem nenhum grande desequilíbrio eu não vejo grandes desequilíbrios nas minhas disciplinas mas eu acho que isso tem muito a ver com o perfil da minha universidade do lugar onde eu estou e eu não sei se isso é comum e se isso se reflete em outros lugares também algum outro professor quer comentar professora eu acho que no no contexto de universidades públicas em geral a gente tem uma representatividade maior a gente tem hoje os pequenos de entrada nas universidades são mais inclusivos se isso não se tem eu acho que o peso assim eu vejo também por causa da UFRJ que é a minha alma mater aqui a UFRJ hoje em dia caso específico do Rio de Janeiro ela não está atraindo mais o jovem de classe média a UFRJ ela está meio que espantando o pessoal de classe média por causa da proximidade da linha vermelha que tem uma má publicidade e a pessoa acha que você vai enfim ser exposto a crimes e assaltos e não sei o que então a gente ganhou uma certa fama de ser um lugar que mais que não é em geral assim acho que o jovem de classe média da zona sul do Rio de Janeiro que é a zona mais afluente do Rio de Janeiro ele corre mais para Niterói ele prefere ir para Niterói ir para a Federal Fluminense do que ir para o UFRJ passar pela linha vermelha então hoje em dia a gente tem um plantel de alunos muito diversificado mesmo nos cursos mais difíceis como engenharia ou medicina e isso não sei se é uma uma felicidade é felicidade por esse lado e é uma infelicidade porque a gente está meio que afugentando alunos de classe média e não sei eu acho que é uma coisa assim muito muito chata a gente falar assim para assim às vezes eu tenho conhecidos que são de classe média e eu ouço isso eles dizerem não o que que pode ir para o fundão que aquilo é um horror não sei o que e eu tenho que dizer não não é assim não é não é esse horror todo não e eu acho que é até bom para o seu filho ir para o UFRJ para entender como é que vive o resto da humanidade e não vive na Zona Sul e a gente é difícil convencer mas é verdade hoje em dia acho que o Enem e os mecanismos de entrada na universidade que foram um pouquinho mais democratizados favoreceu essa diversidade agora devo confessar que a minha experiência é de que o nível geral da população dos alunos tem caído ao longo dos anos não sei se isso é um fenômeno e eu estou com a impressão que não é só a UFRJ meus colegas da PUC e da URF também tem notado isso ao longo dos anos a qualidade escolástica dos alunos tem caído um pouco não sei se é por causa de algum outro fator socioeconômico mas e agora temos esse fenômeno da pandemia que está revolucionando está mudando absolutamente tudo em termos de ensino universitário esse ano aqui está sendo assim eu não sei com vocês acho que vocês devem ter tido essa experiência de como os meios de ensino tiveram que ser adaptados às vezes às pressas essas condições de ensino remoto e tudo mais todo mundo está meio perdido meio desorientado em como fazer isso cada um está vendo o seu próprio lado como vou ensinar minha disciplina e tudo mais como acho que o próprio Guilherme falou não se tem muita e acho também o Luiz Ernesto o Mércio falou a gente tem uma certa uma certa coisa a aprender com essa pandemia com esse processo de acolher os alunos os alunos agora eles estão assim eu acho que tem uma mensagem meio subliminar de cada um tem que ficar ainda mais isolado ainda mais vendo o seu próprio umbigo e acessando os outros através dos chats na internet isso está sendo meio trágico mas a gente está adaptando as disciplinas baseadas em projetos já estão sendo praticamente obrigatórias fazer provas nesses meses de pandemia é impossível então você tem que centrar as suas disciplinas em tarefas em trabalhos em projetos isso de certa forma está sendo bom então está sendo um mixed blessing aqui coisas oportunidades grandes oportunidades e grandes desafios também a ser reconhecidos nessa pandemia para quem dá aula a gente está sendo sacrificado bastante porque está saindo da nossa zona de conforto às vezes para tentar se adaptar às necessidades dos alunos principalmente isso que o Mércio falou sobre e o Guilherme falou sobre os alunos que não tem sequer um celular com acesso à internet como é que a gente faz com esse pessoal a gente tem que a UFRJ disponibilizar uns chips para os alunos mais carentes mas isso está sendo assim muito isso está sendo uma infelicidade muito grande esse pessoal que tem menos recursos está sofrendo bastante e a gente poder assim dar meios para eles participarem e usar tecnologia que é praticamente necessário hoje em dia você não pode mais dar aula presencial com quadro negro e giz não é mais possível fazer isso está sendo um desafio que a gente eu por exemplo os cursos que eu dou tradicionalmente que eu usava muito a gente usava projetor mas fazia muita coisa de anotar no quadro ou mesmo a interatividade com os alunos você dá aula sem os alunos poderem te interromper a qualquer momento ou poderem gritar alguma coisa não é assim não professor isso está sendo terrível porque você não olha não consegue mais olhar para os caras dos alunos você entendeu aí você olha esse cara entendeu aquele lá que está lá atrás não entendeu nada e aí você até dirige a explicação para esse cara lá atrás para ver se ele sai um pouquinho da concha e diz porque ele não entendeu e tudo mais então é isso a gente está aqui o nosso ofício de professor está sendo testado aqui nesses tempos de pandemia e principalmente se você pensa nas populações mais carentes eles estão eles estão tendo que se virar para a gente não alienar esse pessoal eles estão se sentindo percebem que estão se sentindo infelizes de estar nessa situação de não poder participar tão bem quanto uma pessoa que está com recursos tecnológicos melhores muito obrigado professor eu acho que eu vou ampliar a pergunta porque além da questão de representatividade classe social situação econômica a pandemia tem tudo a ver com isso então seria até uma das perguntas que eu faria como tem sido a experiência de dar aula durante a pandemia e acho que o assunto misturou nesse sentido que acho que é muito produtivo quem mais quiser comentar acho que a Bárbara levantou a mão queria comentar fica à vontade Bárbara é assim acho que a sua primeira pergunta não sei se eu tenho muito como responder no sentido de que acho que o design em si tudo bem é diferente acho que do Guilherme e do Claudio porque eu estou na PUC que é uma universidade particular embora a PUC seja muito mais eu me formei até 11 anos atrás na graduação e a PUC hoje em dia é muito mais diversa do que quando eu era aluna também mesmo então acho que mesmo as políticas afirmativas até na universidade particular também refletiram então mas mas eu vejo que eu não sei se existe assim no sentido de que e acho que no design não tem tanto o homem branco assim de modo pelo menos no meu curso é muito primeiro que é muito mais mulher do que homem e tem óbvio também tem homem branco mas mas assim acho que não tem essa coisa desse estereótipo tanto assim né mas eu percebo que assim até a minha presença como mulher ensinando programação e também não sou negra mas também não sou branca sou bem brasileira nesse sentido bem misturada mesmo e eu percebo o quanto as disciplinas são dadas por mais de um professor né então você você percebe como é que às vezes o perfil dos alunos o perfil dos alunos que chegam até você né no meu caso então é eu vejo mais meninas querendo fazer as minhas aulas né mulheres é muitas vezes negras também né mas eu não sei se acho que a sua pergunta era mais no sentido de será que a abordagem de programação criativa atrai outros perfis que não necessariamente do homem branco em comparação com a programação não necessariamente criativa né e aí talvez os professores de computação tenham mais recursos para responder esse tipo de coisa como eu disse as minhas disciplinas são obrigatórias então também não sei se tem tanto essa questão de atrair pessoas ou não mas eu acho que indo para a segunda pergunta é eu acho eu fiquei o processo que eu dou foi a que eu fiquei mais nervosa quando entrou a pandemia e a PUC não parou nem a gente só parou por uma semana é quando teve uma semana de isolamento a gente teve uma semana para se adaptar e uma semana depois a gente acabou da aula online é óbvio que a gente teve um semestre muito atípico em que tudo foi flexibilizado nenhum aluno foi reprovado por falta aliás esse semestre também não vai ser né a gente teve muito mais tolerância não teve questão não podia cobrar atraso enfim 20 mil maneiras de você flexibilizar inclusive a atenção aos alunos atendimento por e-mail por whatsapp essas coisas que qualquer setor da educação está passando né aumento da carga horária enfim dentro do nosso contexto aqui da programação criativa que eu não usava e que eu passei a usar que eu estou muito entusiasmada que eu já vi várias pessoas até gostando e é o Open Process né e eu estou achando fantástico porque porque agora ele tem esse modo tutorial então antes eu dava aula com uma apresentação e vários outros códigos e enfim eu ia dividindo esses outros códigos com os alunos né ou ia construindo ali junto com eles durante a aula enfim e e essa coisa tem o modo tutorial que você consegue é ir construindo o código aos poucos junto com a explicação do lado então você vai fazendo slides de código é uma coisa linda né não sei se vocês já experimentaram mas eu achei fantástico isso é e agora inclusive a outra coisa que eu vou começar a experimentar que eu não experimentei no semestre passado é a possibilidade de live de duas pessoas colaborarem no mesmo código né como se fosse um Google Docs então e isso eu acho que é fundamental porque é é sabido que eu na programação criativa você tem muitos trabalhos em dupla né porque eles vão ser colaborando então estou bem animada para ainda não tenho respostas sobre isso mas achei que valia trazer um pouco essas especificidades da ferramenta do Open Process que eu acho que vão ser recursos muito interessantes é e eu acho que uma coisa que aconteceu comigo diferente da aula presencial foi que bom eu dava aula acho que isso é bem diferente das universidades públicas eu dou aula num laboratório a cada dois alunos tem um computador então é enfim e aí eu dava aula eles começavam a experimentar eu ia rodando as mesas enfim né mas agora a PUC tem muito esse esse essa diretriz assim do tempo de aula ser usado para realizar os trabalhos né da gente não pedir muito trabalho para fora do horário de aula principalmente essas de laboratório né porque justamente a gente exige que o aluno tenha equipamento fora enfim e e aí o que eu uma da solução que foi a minha solução na verdade mas que normalmente outras pessoas fazem foi de abrir uma sala paralela porque os alunos precisavam se concentrar então em vez de eu ficar tirando necessariamente todas as dúvidas na mesma sala de Meet eu abro uma sala paralela faço uma lista de chamada e eu vejo qual é a dúvida se é uma dúvida que eu sei que outras pessoas podem ter eu faço eu tiro na sala geral senão eu tenho uma salinha pequena de atendimento do lado aí eu tiro ali aquele aluno que ficou um pouco mais para trás precisa que eu repita alguma coisa de novo enfim aí eles podem se manter na mesma na sala mais silenciosa concentrados trabalhando enfim então tem esse recurso porque é muito diferente numa sala você fala baixo você senta ali você vê enfim e aqui não tem como se eu ficar falando sem parar para todo mundo é mais difícil o aluno o outro continuar trabalhando enfim então tem essas coisas dessa configuração espacial de intimidade enfim para além das coisas de abrir câmera ou de até expor o trabalho de ficar tímido de estar compartilhando a tela e todo mundo está vendo em vez de estar compartilhando só para mim não sei se vocês tiveram esse tipo de problema também mas acho que foi bem interessante acho que foi muito cooperativo muito o que eu acho que é o ponto positivo da pandemia assim é que foi muita corresponsabilidade sabe muito senso de curma muita solidariedade dos alunos com os professores também e a PUC também o nosso departamento é bem especial nesse sentido assim é acho que foi muito muito interessante mesmo assim chegamos em resultados legais e tudo dentro do que era possível mesmo né sem atropelar ninguém legal Bárbara muito muito interessante seus depoimentos pessoal a gente tem acho que 20 minutos é isso Alê a gente ainda tem de evento mas assim isso não fica até 10 senão fica muito cansativo na verdade é cansativo mas a gente bravamente a gente podia ir até as 10 legal bacana é bom eu ainda talvez a pergunta está mantida se mais algum professor quiser comentar eu queria fazer um comentário claro professor é no nosso programa de de pós lá a gente tem trabalhado alguns arcabouços que trabalham a questão da escritão do fascismo do machismo né nas tecnologias de modo geral né então a gente pode nos estudos em particular da computação né se o que for embora em meados do século passado até décadas de 80 tivesse mais mulheres né a a várias outras livagens que realmente é tem excluído as pessoas então trabalha como sendo uma masculinização da própria computação tem alguns poucos livros que trabalham nisso né tem um livro da professora Jane Margoli que é a tradução do título é se afogando do lado raso da cocina é uma metáfora a a morte de crianças afro-americanas que não sabem nadar então a a possibilidade de uma criança negra morrer nos Estados Unidos é acho que três vezes maior ou mais do que uma branca por afogamento né é então é ela faz uma metáfora da natação para trabalhar a computação né é mostrando como é difícil você sair às vezes não é uma questão só de acesso ao computador o que ela mostra no livro dela é é é é que não tem professores para dar aula nas periferias para essa transcrição né você tem computadores você tem infraestrutura mas às vezes faltam professores isso mesmo nos Estados Unidos né imagine aqui né então o que a gente tem visto do ponto de vista teórico né via teoria queer via tecnologias de gênero via foco via o feminismo interseccional é que durante a pandemia é essas populações têm sido ainda mais marginalizadas do que elas já eram né é como a gente tem dentro da computação uma tradição bastante eurocêntrica que ainda favorece certas certas de sistemologias que excluem muito do cotidiano de outras vivências de outra maneira de perceber né é essas pessoas que têm essas outras vivências acabam jogando a toalha e não tendo oportunidade de elas nem acham que elas podem computar né no sentido amplo da palavra né a gente não vai conseguir fazer isso e acaba se for pegar as estatísticas nós latinos somos um por cento ou menos num contexto norte-americano por exemplo é menos de um por cento dos latinos não vão fazer computação né as pessoas negras também não né então isso são clivagens muito fortes que a gente tem que repensar as nossas tecnologias as nossas maneiras estruturais de organizar a própria computação e a própria universidade então ela vai além da computação mas na computação é particularmente forte né em função de ser uma disciplina recente ainda bastante na moda e que realmente tem questões de poder muito forte e que as pessoas que não querem largar o outro né então você não vai mudar o direito da aula você não vai pegar uma outra área que é alterna para trabalhar então ah meus preconceitos são fortes mesmo ah como é que eu vou trabalhar uma disciplina de computação como é que eu vou trabalhar com música como é que eu vou trabalhar com psicologia né que é o interesse na área da integração na área de mas mesmo nessas áreas a gente repensar depois a gente tem que pensar outras formas de descolonizar desracializar de desgenerificar o que a gente faz para poder ter um ambiente mais diverso e mais assistível e mais democrático né e a gente só vê as coisas dentro do sentido né quem é que está morrendo né bom Luísa professor muito obrigado pela contribuição acho que foi muito certeiro assim a visão e todos os termos usados né a gente está curioso também para ouvir a Luísa ela levantou a mão então já sem demoras Luísa por favor eu queria concordar eu acho que eu achei bem interessante a pergunta se na área de programação criativa que afinal começou partiu da motivação de abrir a computação a a a a sensibilidades né do design da arte a gente imaginaria que seria mais mais inclusivo eu acho que definitivamente havia muito claro o predomínio do homem branco sem dúvida aqui nas nos referentes nos projetos de referência quem quem ganhava os prêmios inclusive teve todo um movimento no ars da eletrônica recentemente e inclusive eu acho que era bastante forte eu eu até senti também sempre vindo da engenharia já tinha essa já tinha essa vivência mas na na programação criativa parecia ser um pouco melhor mas na verdade não era inclusive o p5.js ele foi criado a Lauren ela 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 até me disse olha eu não um dia num bar eu estava conversando com ela sobre sobre isso ela me disse olha por isso que eu comecei o p5 eu não me sentia bem-vinda nas comunidades open source então mas uma coisa muito boa que ocorreu é que desde que eu tenho estado neste mundo neste ambiente a consciência tem melhorado muito e e há havido esforços explícitos a melhorar primeiro a representação a acho que a primeira coisa foi as as mulheres mas até dentro do projeto p5 rapidamente se ampliou a ideia de ser mais inclusivo a todo tipo de outros tipos de de discriminação que existiam né de de todo tipo de agora estou pensando em todos os termos em inglês pode falar a comunidade LGBT neurotipo enfim habilidade de desabílio que é diferente em português eu estou lembrando agora capacidades isso capacidades especiais e e agora há um esforço explícito de melhorar a inclusividade ainda há um problema no nosso programa por exemplo sempre é uma a NYU ao contrário do que eu achava desde que eu achava que era uma universidade pública fiquei sabendo ao chegar aqui que era uma universidade privada no nosso programa tem isso também tem se melhorado mas agora estamos trabalhando em melhorar a representação em termos de de raça também temos muito poucos alunos negros em geral e menos professores e bom claro neste ano este verão verão daqui esse foi um tema muito muito conversado entre com os professores do programa e começamos a trabalhar um grupo de trabalho de equidade focado em equidade com vários voluntários a gente está se reunindo todas as semanas e tentando achar uma atenção que eu vejo é entre essa essa necessidade de dar liberdade aos alunos toda parte da liberdade tem que equilibrar com uma estrutura que permita aos grupos que não se sentem bem-vindos falar e trazer esses temas à conversa então tem sido tem sido bem interessante bem difícil às vezes esse esse trabalho mas eu acho que se bem o que eu comecei dizendo se bem o ambiente da programação criativa definitivamente era com o predomínio do homem branco eu acho que essa essa motivação inicial de ser mais inclusivo em termos de profissões permitiu que pelo menos pelo menos a própria comunidade em certo momento se desse conta das suas próprias limitações e agora está se auto tentando tentando melhorar com sinceridade eu vejo vamos ver eu acho que a questão de gênero tem tem começado a melhorar eu tenho visto gestos muito generosos de colegas homens que por exemplo publicam quanto que eles cobram como freelancers assim a gente eu sei agora porque as conversas são explícitas então eu sei que eu posso perguntar para alguém quanto que você está cobrando ah é o dobro que eu então eu vou pedir mais então eu acho que é muito importante e valioso a gente até num evento como este a gente ter essas conversas porque até o simples fato de conversar permite que depois alguém no dia de amanhã alguém que se sente que sente que tem uma barreira de entrada que não tem direito de estar no espaço sinta que ele pode ele e ela pode falar sobre isso e que não vai ser ridicularizado e que é um tema que a comunidade dá importância inclusividade então eu acho que eu acho que estamos melhorando estamos tentando melhorar e eu acho que a trajetória é positiva sem dúvida muito bom contar com a sua experiência aqui compartilhada com a gente Luisa obrigado eu não sei se o professor Ricardo quer fazer algum comentário da experiência dele também acho que foi o que faltou falar na verdade assim eu não sei se agora eu tenho muito a acrescentar a minha minha visão é um tanto parecida com acho que principalmente do Guilherme do Cláudio a gente na Universidade de São Paulo também tem visto um pouco mudança de perfil dos estudantes a partir de ações afirmativas de outras mudanças de forma de ingresso mas também é uma coisa gradual é uma coisa que como todos já falaram aí pensando nessa questão toda de representatividade dentro das áreas de tecnologia digital programação etc ainda tem desequilíbrios então é o tempo inteiro uma questão das pessoas terem atitudes para tentar mudar isso não muda sozinho e não dá para dizer que já está tudo resolvido então a gente vê realmente mudanças vê enfim mesmo por exemplo dentro do design de algumas experiências que eu tive de orientar alunas do design que trabalhavam com desenvolvimento com programação com tecnologia e estão até levando essa temática para os seus trabalhos de conclusão de curso a gente vê que ao longo do tempo isso vai aumentando mas ainda é desigual ainda tem situações que a gente vê que tem dificuldades enfim então é muito como já foi como já foi colocado aí procurar ver então as pessoas dentro das posições de educadores de estar ali podendo intervir nesse processo procurar também de alguma forma encontrar ações ali que possam ir nessa direção de reduzir esses desequilíbrios realmente não é uma coisa que acontece automaticamente mas é isso Obrigado professor então como a gente chegou nesse horário e enfim acho que melhor talvez não sei se vai ter mais espaço para perguntas e tal eu queria na verdade até pedir uma certa desculpa para o pessoal que escreveu no chat assim a gente tinha falado que de repente iria abrir para algumas perguntas para o pessoal eu sei que os professores aqui fizeram também um esforço de responder ali no chat então agradeço muito essa interação por ali também foi muito proveitosa a gente tem que salvar esse chat também né Ale vai ficar salvo aí porque acho que tem muita referência boa todo mundo e a gente está agradecendo demais e bom eu vou encerrar a minha fala mas daqui a pouco todo mundo talvez pode ter um pouquinho mais de fala aí para se despedir e tal queria agradecer demais a oportunidade a presença de vocês professores foi sensacional é um tipo de conversa que a gente pode ter por muito tempo aqui falar de vários assuntos várias coisas que ficaram de fora mas foi muito bacana foi muito bom mesmo então agradeço demais aí eu passo de volta para o Alexandre ver aí como é que a gente continua ou não é gente olha eu também gostaria de agradecer realmente a participação de todos né dos convidados que foram tão generosos com o tempo e também das pessoas que conseguiram participar interagir no chat realmente não deu tempo de atender todas as perguntas do chat mas vai ser arrecisado eu vou tentar botar um link para ele lá na página do evento e eu convido a todos que botaram referências no chat quiserem a gente pode botar na página do evento na da noite próxima a gente pode botar as quais referências e os professores então sentirem falta de alguma referência me avisem né e eu vou eu vou simplesmente agradecer e vocês se despeçam com algum call for action que vocês queiram mas para a gente poder encerrar no nosso teste tá bom muito obrigado vamos na ordem Bárbara só queria agradecer mesmo e agora a gente já está com um público mais reduzido mas foi foi muito incrível é um público tão diverso né foi uma participação realmente que estou muito feliz mesmo de estar aqui com todo mundo é a gente tem que manter esse contato né pessoal eu já estou eu fiquei catando vocês no Instagram no Twitter enfim para ver se eu seguir é mas acho que é um é um início aí muito obrigada Alexandre pelo convite Sérgio pela mediação tão boa tão preparada é meu prazer professor Cláudio eu que agradeço a vocês todos Sérgio foi um prazer enorme você tem um jeitão muito bom para ser um mediador você é um mediador profissional agradeço professor muito gostei muito do papo e principalmente a gente poder encontrar tanta gente legal tanta gente que fala o que a gente fala que vive o que a gente vive e a gente até se sente mais acolhido mais não tão sozinho na nossa prática do dia a dia né porque tanta gente tentando fazer mais ou menos o que a gente está tentando fazer também a gente tem uma uma a gente tem uma vida assim profissional até um pouco solitária né porque a gente vive em sala de aula e tudo mais e é difícil a gente conseguir assim um grupo que faz uma prática bastante semelhante e mesmo quando não tem interesses e comuns e tem muitas coisas que a gente faz também de maneira paralela então foi espetacular eu agradeço a vocês todos eu já conheci o Alexandre conheci você também e muita gente aqui que apareceu e agora eu vou ser meus amigos aqui também vou seguir também nas redes sociais espero que vocês tenham gostado também obrigado professor Guilherme bom também gostaria muito de agradecer a oportunidade foi ótimo foi é bom dividir com todo mundo né principalmente nesse momento de pandemia foi também sensacional poder ver a carinha das pessoas que a gente só conhece por nomes né que são né às vezes na bibliografia às vezes você vai no site e aí eu pude finalmente ver as pessoas né isso também é muito é muito é muito bom nesse momento de tanto isolamento né queria agradecer também pedir desculpas ao Alexandre tantas vezes que o Alexandre já me convidou para participar do momento de processo depois então que começou nas versões virtuais né que eu poderia ter realmente participado à distância né e também ao Bernardo pedir desculpa muitas desculpas ao Bernardo que tantas vezes me convidou para participar na noite de processo no Recife e eu nunca conseguia por inúmeros problemas enfim né questões do dia a dia né que é é gratificante se sentir parte de uma comunidade né é uma comunidade acessível é uma comunidade que acolhe né me sinto muito acolhido entre essas pessoas que estão aqui entre as pessoas que eu não conhecia e pessoas que eu já conhecia enfim foi muito bom foi muito bom poder ter participado muito obrigado gente Obrigado Guilherme Luísa Eu gostei gostei muito de conhecer todos vocês como eu já falei minhas por ter manter contato com com as comunidades do sul mais perto de casa eu estou em contato com com o pessoal em Montevidéu que faz arte e programação em Buenos Aires também em Santiago de Chile um pouco também e no Brasil estava faltando um pouquinho quer dizer eu até participei no file e tudo mas eu queria dizer que tem a barreira da da língua que não é tão fácil no exterior todo mundo acha que quem fala espanhol entende português quem fala português entende espanhol não é tão assim mas eu acho que foi eu acho que foi a Bárbara que falou no Processing Day no Rio de Janeiro Alexandre também falaram no Processing Day em São Paulo eu organizei uma versão em Montevidéu dois anos atrás eu acho que seria tão lindo se eu não sei como mas mas se gerassem mais contatos entre América do Sul hispano parlante e português parlante luso parlante seria não sei mas então então realmente realmente foi muito bom participar e enfim é uma das uma das poucas coisas boas dessa pandemia é que foi que esses eventos locais começaram a a pensar em em ou como já como é virtual de qualquer jeito né a gente também também na nossa faculdade teve as representações de tese em maio e em geral é em pessoa né mas esse ano a gente conseguiu convidar pessoas para darem críticas aos alunos de todo de todo mundo e antes não se fazia porque era em pessoa então pelo menos em todas as situações ruins tem alguma algum lado positivo então eu fiquei contente de na semana passada participei num evento no Chile ou duas semanas atrás e agora conheci todos vocês então muito obrigada pelo convite e é isso aí nós que agradecemos professor Luiz eu queria parabenizar o Alexandre e o Sérgio o Garoa Hacker Club pela articulação com aquela respectividade em termos nacionais e internacionais que nós estamos conseguindo dar para a comunidade a gente que está na comunidade indiretamente há um certo tempo embora de maneira periférica é muito bom ver ela crescendo dessa maneira internacional com motivação para ficar mais ampla em termos de acesso que pode ter isso então gostaria de agradecer o esforço e me sentir incluído por parte com essa cara aqui de branco né mas te incluído na comunidade é muito bom ter vocês envolvendo isso e poder contar com isso obrigado obrigado você professor Ricardo eu também mais uma vez agradeço o convite do Alexandre parabenizo o Sérgio realmente pela mediação pela moderação aqui da mesa e também tenho prazer de ter tido contato com todo mundo todos os participantes da mesa que estava na audiência que estava escrevendo no chat muitas contribuições interessantes fui notando também coisas pra consultar depois então acho que foi bem interessante toda essa discussão seria interessante realmente poder manter contato continuar essa troca de experiências depois eu ficaria muito feliz com isso e é isso realmente então obrigado por esse evento sensacional obrigado professor Ricardo parabéns é isso bom boa noite pessoal boa noite gente boa noite boa noite obrigada boa noite tchau tchau Carlos muito muito obrigado Sérgio foi ótimo eu que agradeço falei muito bem viu parabéns muito legal né puxa dá pra ficar dias fazendo isso eu ia falar pra você parar de gravar porque ele já vai processando tá bom vou parar e aí também o chat acho que eu acho que ele já salva automático né manda por e-mail se eu não me engano tá vou te pedir uma gentileza se você depois não compartilha diretamente o e-mail foi muito bom foi muito bom mesmo Alexandre e aí